Bom dia, gente. Bom ver o auditório com bastante gente interessada no assunto de hoje. Agradecer ao Marco Aurélio, agradecer ao Rogério Amã, agradecer ao Júlio César, agradecer a Maiko por ter vindo também, a professora Silvana. A reunião de hoje é exclusivamente para debater a modalidade que a gente quer, que a gente pensa, que a gente acha que seria o ideal. Então, nós vamos abrir com a Silvana, fazendo uma pequena apresentação da pesquisa dela, tudo o que ela vem observando. E, na sequência, eu convido o Rogério, o Marco Aurélio e o Júlio César para o palco, para a gente debater as pautas. Professora, por favor. Professora é ótima, Silvana. Olá, bom dia para todos vocês. Queria dizer a alegria de estar outra vez no museu, participando desse projeto Visibilidade para o Futebol Feminino. Agradecer o convite, então, da Lu, do Renê e da Juliana, organizadores do ciclo de debate. Foi um convite que veio semana passada, topa participar, a gente nunca pode dizer que não nessa situação que a gente acredita na importância do futebol praticado por mulheres no Brasil. Queria dizer que é um desafio participar de uma mesa, um evento, um debate com o Marco Aurélio, o Rogério e o Júlio César, que são pessoas que têm história no futebol, eu faço história sobre o futebol, e a partir desse fazer história sobre o futebol, que eu vou falar com vocês. É uma apresentação muito rápida, um pouco do que eu venho observando há muito tempo. Eu sou professora na Federal do Rio Grande do Sul, coordeno o Centro de Memória de Esporte, parceiro na organização da exposição, parceiro do Ministério de Esporte em várias atividades. A gente faz a memória do PELC do programa Segundo Tempo, está no nosso repositório digital, enfim, é a partir daí que eu falo. Então, que modalidade que queremos? Só rapidamente gostaria de pensar, como eu trabalho muito com história, a gente não pode pensar o futuro sem lembrar um pouco do passado. Então, rapidamente, só vou falar sobre esse passado para a gente projetar essa nossa modalidade. Então, o esporte para as mulheres sempre foi um desafio e uma conquista. Sempre houve muitos impeditivos para que as mulheres participassem no esporte. Então, no Brasil, a gente vai ver do final do século XIX para o início do século XX, a maior participação das mulheres e a inserção delas nesse campo, ao campo do esporte. E o que se tentava... Por que o esporte veio para o Brasil? Fundamentalmente pela imigração dos europeus, sobretudo pela imigração europeia, que a prática esportiva das mulheres já era uma prática bastante conhecida. E, no momento que vem para cá, final do XIX para o XX, a gente vai ver exatamente duas questões importantes para o Brasil. A gente está pensando num Brasil que era um Brasil negro, considerado como um país negro, que precisava refinar a raça, ou seja, embranquecer a raça. E o esporte é visto como uma forma de quê? De fortalecer o corpo das elites, sobretudo das mulheres, para que as mulheres possibilitassem corpos ágeis, fortes para o futuro. Então, ele está relacionado com isso. Está relacionado com os ideais de higienistas. O que seria isso? Preocupação com a saúde, sobretudo com a saúde pública. É uma época em que as pessoas morriam muito jovens e muito facilmente. Então, o esporte, como essa possibilidade de fortalecer o corpo, ele também passa a ser visto como indicado para as mulheres, porque se pensava nela como o que está colocado ali na última frase, a célula mater, a mulher é a mãe da nação. Então, um corpo forte vai gerar uma geração forte. Então, esses são, digamos, os princípios pelos quais o esporte chega no Brasil. Porque a gente precisava de um povo fortalecido organicamente. Então, podemos pensar por aí. E, desde esse princípio, o que a gente vai ver? Já a inserção das mulheres. Eu adoro aquela foto da ciclista em Porto Alegre. Olha a elegância da ciclista em Porto Alegre. Elegantemente vestida. Porque o esporte é uma prática da elite. Então, a gente vai ver já no final do século XIX, turf, remo, esgrima, natação, várias práticas esportivas com as mulheres se inserindo. Lógico que com algumas restrições, que eu já vou falar sobre elas. Mas o futebol entra aí. E uma das questões que é muito emblemática para o Brasil, a gente até hoje não sabe quando efetivamente começou o futebol feminino. A gente tem um registro de um jogo, que é o que é mais conhecido, em 1921. Mas há indícios que tenha tido algumas coisas antes. Mas, pela falta de visibilidade, de registro e de importância, se alguém vai fazer história sobre o futebol feminino no Brasil, a gente não sabe quando ele começou. Efetivamente. Então, a gente vai ver que já na década de 30, de 20, de 40, existia uma série de iniciativas, clubes com futebol feminino. E daí veio o grande problema. Que foi o que, de certa maneira... Preciso subir no palco? Não, não. Não queria ir para o palco, mas... Eu já sou pequenininha. Então, exatamente, esse decreto foi o que eu diria que abortou a possibilidade de avanço para o futebol feminino no Brasil. Então, a gente já sabe que, em 1941, foi feito um decreto dizendo que as mulheres não podiam participar de uma série de modalidades esportivas que exigiam força física, velocidade, porque considerava que era prejudicial à sua saúde ou a uma forma de ser mulher. Então, a gente vai ver, em 1965, a deliberação que vai nomear essas atividades, onde aparece claramente futebol, futsal, futebol de salão, autoreofilismo, rugby. Vejam que são todas as modalidades que se dizia que masculinizariam as mulheres, o que exigiria uma força física incompatível com o seu corpo. Em 1979, revoga esse decreto. E o futebol só é regulamentado em 1983. Então, a gente percebeu muito recente a possibilidade efetiva das mulheres jogarem futebol. De 1983 para cá. Bom, o que vai acontecer? Isso eu sempre digo, é uma frase que eu adoro dizer, porque silêncio não significa ausência. O fato de oficialmente não poder jogar futebol não significa que as mulheres não jogavam. Então, tem uma série de iniciativas nas cidades, em diferentes partes do Brasil, que elas jogavam, mas elas não poderiam aparecer oficialmente. Então, não tem registro oficial de competição, mas elas estavam lá. Então, eu trago dois exemplos lá do Rio Grande do Sul, onde eu olho um pouco mais. Em década de 1950, vocês estão vendo uma jogadora, saiu no jornal, imediatamente depois que essa reportagem no jornal saiu, o CND enviou um telegrama para os clubes, impedindo que continuassem as partidas, porque era proibida. Ou seja, tirou da história, mas, de certa maneira, as mulheres também continuaram permaneceram. Aqui, 50? 1950. Então, por que se dizia que as mulheres não podiam jogar? E eu gostaria de chamar a atenção, porque, passados 70 anos, a gente ainda vê mais ou menos esses discursos circulando por aí. Ou seja, fundamentalmente se falava da fragilidade do corpo das mulheres. Então, as mulheres tinham um corpo frágil e não podiam praticar o futebol. Esse foi o meu primeiro grande argumento. O segundo era preservar a maternidade. Ou seja, se as mulheres praticassem futebol, poderia não ter uma maternidade sadia. Daí eu fico brincando, será que os homens que praticam também se levam uma bola muito forte em determinada parte do corpo, também não pode prejudicar a paternidade? É uma brincadeira, mas é para a gente ver esses argumentos, como eles foram construídos, que era muito violento, mas o futebol também é violento para os homens. A terceira ideia é da masculinização das mulheres. Ou seja, se preservava um jeito de ser feminina. Se fugisse daquilo, era ser masculina. A gente vê que há várias possibilidades de ser masculino e feminino na nossa cultura hoje. Então, por que isso poderia prejudicar? Eu sempre digo que o esporte, o futebol, sobretudo, é um esporte muito democrático, porque ele acolhe diferentes possibilidades de corpos, de gêneros, de raça e etnia, de religião, de classe social. É valorizar exatamente isso que o futebol proporciona. Ele é plural. Então, esse era o outro argumento. Outro argumento que era muito comum na época, a associação entre mulheres que jogavam futebol e a homossexualidade. Então, era muito forte, por vezes, a gente ainda vê esse discurso. Isso era uma das formas que legitimava essa proibição. Eu sempre digo que o esporte, ao contrário, a gente pensa que ele possibilita que pessoas que fujam de determinados padrões considerados ideais, lá eles consigam se realizar. Então, houve o quê? Uma asepsia dessa diversidade. Se tentou fazer com que essas diferenças fossem, de certa maneira, ocultadas. Agora, rapidamente, que futebol a gente quer, então? Eu penso no futebol como um espaço de sociabilidade, visibilidade e empoderamento das mulheres. O que isso significa? Primeiro ponto, o futebol que tem a memória. Se a gente não sabe nem quando começou no futebol no Brasil, como a gente quer que a nossa sociedade reconheça se não conhece? Ou seja, a primeira ideia, uma das primeiras ideias, é um futebol que tem a memória. A gente sabe quem foram os times, quem foram as atletas, onde elas estão, como elas fizeram, como elas chegaram, várias possibilidades. As biografias, a gente não tem nenhuma biografia de atletas mulheres, com a situação da biografia da Marta, feita pelo Diego Graciano, que não pode ser vendida ainda. Ou seja, uma enciclopédia sobre todas as atletas mulheres que participaram para a seleção. Marco Aurélio. Uma sugestão. Uma enciclopédia. Todas as mulheres que fizeram parte da seleção do futebol. Porque eu acho que a primeira questão é conhecer como é que a gente reconhece as nossas conquistas se a gente nem sabe que elas existem. A segunda, que aconteça em suas diferentes dimensões. O futebol não é só futebol espetacular. Tem o futebol de vários, o futebol de indígenas, o futebol quilombola, o futebol universitário, o futebol escolar, o futebol das mulheres que vão para as academias ou para os espaços só por causa da cultura fitness ou para ter saúde, esse também é um futebol importante. A gente não pode só olhar para o futebol espetacular e acho que, sobretudo, a gente não pode tentar comparar o futebol feminino com o futebol dos homens. Porque o futebol dos homens no Brasil é uma exceção. É um esporte, ele é um esporte importante, não estou dizendo o contrário, estou exatamente isso, mas a gente pega todas as outras modalidades esportivas, nenhuma tem a visibilidade que o futebol dos homens tem. Então, a gente não pode tentar comparar o futebol feminino sempre lá. Porque o vôleibol não chega a pressa, o basquete não chega, o handbol não chega, ele é uma exceção. E o futebol também nas suas varas, o futebol e o futsal, o beach soccer, o futebol, o freestyle, que a gente tem uma dupla no Brasil que é nove vezes campeã mundial de futebol e a gente não conhece, de mulheres, a gente não conhece quem são essas atletas, Lani e Patricinha. A gente tem uma menina tentando bater o recorde de embaixadinha às 17 horas, a Lara Schiller, e a gente não sabe dessas histórias. Então, são vários os futebóis. Um futebol que seja profissão e não ocupação. Então, isso implica, como a gente sabe, salário, condição de trabalho, campeonato, infraestrutura, aposentadoria, etc. Categorias de base, importante. Vi uma notícia essa semana da Duda, parceira lá do Sul, que a CBF está investindo, começou a pensar de uma forma mais sistemática sobre isso. O futebol democrático, ou seja, que valoriza as mulheres como elas são, independente de raça, idade, classe social. A gente vê a formiga com 37, a gente vê a Andressinha com 20 anos na mesma seleção. Ou seja, a gente vai fazer um recorte de idade. São de gerações completamente diferentes, com histórias muito diferentes para contar. Todas têm que ser valorizadas. Um futebol que invista na formação de árbitras, jornadoras, treinadoras, gestoras, massagistas, e várias possibilidades que as mulheres podem participar no campo do futebol. Acho que está dentro da modalidade que queremos. Um futebol que dialogue diferentes aspectos. É o que a gente está fazendo hoje. Tem CBF, tem sindicato, tem ministério, tem universidade, tem museu, tem as equipes. Isso quer dizer que a gente possa dialogar. E daí eu penso em uma agenda política. O que a gente poderia, talvez, pensar? Acho que é fundamental. Uma coisa que eu acho que é importante. Acho que a gente tem que parar com o discurso da ausência. Falta isso, falta aquilo, falta aquilo, falta o outro. Ficar no discurso do choro. Eu falo isso na universidade com relação à pós-graduação. Chega de chorar que a gente não consegue. A gente tem que ver as possibilidades e dar o passo à frente. Não estou apagando a história, é o contrário, mas estou dizendo que a gente pode dar... Essa história nos faz reconhecer o que é necessário para a gente ir para a frente. Não podemos ficar sempre na eterna ausência. Então, reconhecer os clubes e todas as iniciativas que existem sobre futebol. Fora dos clubes, tem uma série de iniciativas. A Ação Educativa fez ano passado um futebol e cultura, um evento aqui. Vai ter em Fortaleza esse ano. Com iniciativas maravilhosas sobre futebol. Dentre eles, com o futebol de mulheres. A política dos Estados Unidos, que é a imparação de investimento para os homens e mulheres no esporte. Acho que é possível pensar algo próximo no Brasil. As TVs, a TV estatal transmitindo jogos. Percentual de arrecadação. A MTP do futebol hoje está aí mostrando essas possibilidades. As políticas específicas. PELC e PST estão investindo nisso. Bolsa Atleta de fomentar, via Ministério do Esporte, via governos estaduais, políticas públicas direcionadas. Visibilidade. Acho que é fundamental a visibilidade e registro de memória. Dentro da educação física escolar, eu trabalho em uma escola de formação de professores. A gente investe muito nesse sentido, que o futebol tem que estar presente na escola. O futebol das meninas também, como um conteúdo escolar. O futebol universitário. Enfim. E se existe uma agenda, eu também tenho a minha. Não venho falar o que os outros devem fazer, mas o que eu também faço. Então, dentro da universidade, a gente tem no Centro de Memória de Esporte um repositório digital, que é o da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É o terceiro melhor repositório universitário do mundo, conhecido pela sua diversidade de materiais. A gente tem uma coleção específica de esportes e do programa Segundo Tempo e do PELC lá. Então, o que a gente tem feito? A gente criou agora, vai fazer o lançamento daqui a duas semanas com a Duda e com a Ivete Galas, que foi treinadora de futebol no Irã. A gente vai fazer o lançamento dessa coleção, que é colocar lá todo o acervo de futebol feminino. Porque a grande dificuldade que a gente teve para montar essa exposição foi encontrar os acervos. Então, o que está no museu vai para lá, o que está lá vem para o museu. A gente fez essa parceria. Que quanto mais visibilidade a gente tem nos registros, muito melhor. Tematizar o futebol feminino nas aulas, cursos, seminários, sempre estou falando sobre isso. A gente está fazendo a reconstrução de algumas biografias a partir dos trabalhos de mestrado e doutorado. Então, a gente está agora, dia 21, uma orientando e defende a biografia da Aline Pelegrino. A Duda é a nossa próxima, que está lá com a gente. Vai sair um mestrado sobre a biografia da Duda. E, sim, gostaria de fazer de várias outras. Não dá para fazer só o mestrado, mas pensar pequenas biografias, que são os registros. A gente tem um projeto que é de história oral, de gravar entrevistas. Algumas pessoas aqui já deram entrevistas para a gente. A gente transcreve essas entrevistas. Elas estão no site. Então, as primeiras jogadoras, eu estou indo para os Estados Unidos. Já marquei com o Cici e Márcia Tafarel. A gente vai fazer as entrevistas lá também. Transcreve e coloca online. E todos os debates aqui, os depoimentos das jogadoras que vieram nas sessões de debates também, estão todos estando escritos, vão para os aspectos digitais. Identificação e preservação de fontes, produção de vídeos, revistas, e-books, catálogos. E a produção acadêmica, que é o meu pedaço, onde eu circulo, é na universidade. Então, pautar na universidade essa discussão sobre futebol. Então, sobretudo, é garimpar memórias e produzir histórias. Eu não tenho a história do futebol, mas, como eu digo, eu produzo histórias no futebol. Por fim, acho que é isso. O futebol visível. A modalidade que a gente quer é que o futebol das mulheres, ou o futebol feminino seja reconhecido e que qualquer pessoa, em qualquer canto desse país, olhe essa imagem e saiba que campeonato foi esse, a importância dessa conquista para o Brasil, que ano foi, quem são essas jogadoras. É isso que a gente quer, visibilidade para o futebol. E eu encerro com a imagem que a gente tomou aqui no museu como uma imagem importante, que acho que a FU está dizendo, de certa maneira, nos ajudando a olhar para essa modalidade. Super obrigada. Desculpa, se eu me alonguei. Mas a gente vai conversando. Eu vou ter que subir no palco também, né? Também não sou muito dada a palco, mas vou convidá-los para subir, para vir participar do debate. O doutor Marco Aurélio, Rogério Amã, Júlio César, por favor. Vamos organizar as cadeiras aqui. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade, Júlio César. Eu fiz uma... A professora Silvana já pontuou mais ou menos o que a gente quer, mas a gente tem muita coisa para uma pauta aqui, com bastante questões para levantar com as três entidades. Nós fizemos o convite para a Federação Paulista participar desse encontro hoje também. Não puderam comparecer. O que é uma pena, porque ia completar o nosso quadro aqui, com tantas questões que a gente tem, em termos de competição, e de como é desenvolvido os campeonatos estaduais também, né? Porque a gente não vai tratar só de campeonato nacional, seleção, ou as políticas do Ministério para o Futebol Feminino. A gente gostaria de falar dos estaduais também, né? São Paulo tem um campeonato bastante regular e a gente queria tratar disso. Mas a gente espera aí uma próxima poder contar com a Federação Paulista. Eu coloquei algumas questões para cada entidade. e algumas são, que eu acho que competem a todas, todas podem, tem a sua posição, tem o seu ponto de vista. Mas eu queria começar com o sindicato, para entender, neste momento, qual o interesse do sindicato em contemplar as meninas do futebol. Por que agora? O que é contemplar? Dar assistência para as meninas. Bom dia a todos. Acho que está, né? Bom dia a todos. Meu nome é Júlio Seda, como já foi, sou ex-atleta, profissional. O termo, como o doutor Marco Aurélio bem perguntou, não é contemplar. O sindicato sempre esteve de portas abertas para defender os direitos mínimos que sejam do atleta. Agora, ele não pode sair na rua e tentar descobrir quem é atleta e quem quer ser respaldado pelo sindicato. A gente faz reuniões, tem pessoas aqui que já estiveram representando clubes, representando as atletas. É claro que a gente está engatinhando ainda. O sindicato ainda é muito mal visto. Ele só é olhado nos conflitos, nas confusões. E ele tem muito a oferecer. Não tem ônus nenhum para o atleta. Quem não se filiou ainda pode ir lá. Que queira ser representado pelo sindicato, ele continua e sempre estará de portas abertas para isso. Vocês chegaram a conversar já, a visitar clubes, né, Júlio César, para explicar algumas coisas para as atletas. Porque a gente sabe que muitas meninas têm total desconhecimento, por exemplo, de qualquer direito trabalhista, vamos dizer assim. Então, para explicar isso, eu sei que vocês visitaram, como é que foi. Dá uma geral para a gente. O principal desafio do sindicato é entender o que é profissionalismo no futebol feminino. Nós temos até modelos lá de contratos de prestação de serviço. O sindicato não quer, de maneira nenhuma, coibir, inibir que clubes disputem ou que apareçam. Muito pelo contrário. A gente quer o fortalecimento do esporte. Mas, primeiro, a gente precisa entender o que é profissionalismo. Se uma atleta quer uma chuteira de um clube, ela tem que constar lá no contrato. Porque, senão, como ela vai cobrar essa chuteira de um clube? Então, são coisas ainda que a gente está engatinhando, mas torno a dizer. O sindicato está de portas abertas, sempre esteve para o crescimento do esporte. O sindicato tem uma sugestão, assim, de uma forma que seja adequada e viável para profissionalizar as meninas, vamos dizer assim? Vocês chegaram a pensar nisso? Lu, é como eu acabei de falar. A gente quer entender o que é profissionalismo. Eu não vou levantar essa polêmica, mas eu duvido que todos os clubes femininos tenham contratos numa federação. Alguns têm registro. Não que a gente ache errado nisso. Agora, a atleta tem que saber os seus direitos, os seus deveres, como a federação tem que saber, como os sindicatos têm que saber. Agora, todos temos um limite. E temos que respeitar esse limite. A gente está aqui para debater e tentar aprender e crescer juntos. Vou reiterar que o sindicato está de portas abertas para que atletas compareçam lá. Eu trabalhei no feminino, eu sei a luta que é. O próprio masculino enfrenta muita dificuldade. O sindicato vem dando passos e conquistas relevantes para o masculino e também foram muito difíceis. Como eu falei, eu sou ex-atleta. Se tudo aquilo que eu contestei quando jogava cometeu o mesmo erro, no mínimo, eu sou burro. Então, eu sei, eu senti e eu vivenciei o que vocês passam e o que um atleta passa. O sindicato é visto como grevista, como conflitante. Muito pelo contrário, a gente quer um clube forte, a gente quer uma federação forte, a gente quer competições fortes. Tive a honra aqui de encontrar o Juninho, que é preparador físico do Sub-20. Primeira pergunta que eu fiz para ele, cara, como vocês conseguem fazer uma convocação de um Sub-20 sem ter uma competição digna? Pô, me desculpa, cara, eu vou entrar numa questão delicada, opinião pessoal, não é opinião do sindicato. Eu não consigo entender uma competição oficial Sub-10, Sub-11 e Sub-13, que são crianças, cara, que têm que aprender jogando e não ter um Sub-20 feminino. Oficial de onde? Paulista. Da federação paulista? Sim, sim. Eu não consigo entender, cara. São crianças. E já são, já é jogado uma carga, doutor, muito forte, e um Sub-20 feminino não tem, um Sub-21 acaba se perdendo aí com essas gerações. Então, me desculpe a opinião pessoal, tá? Júlio, na opinião, como que o sindicato vê a MP para o futebol feminino? Ainda tem que se adequar a muita coisa. Alguns pontos são muito conflitantes, cara, dá muito direito de um clube se omitir das suas responsabilidades. Então, eu acho que a gente não pode receber uma imposição. Deveria ser melhor debatido, deveria ser melhor explicado para a gente conseguir crescer juntos. O doutor quer falar alguma coisa? Pessoalmente, eu também não gosto nada impositivo. Falei isso há muito tempo, que o futebol feminino precisa ser reconhecido, não imposto. Precisa ser divulgado e absorvido, e não uma medida impositiva de que clubes participam. Até porque a mulher sempre pensa na sua independência, na sua forma livre de poder se pronunciar. E, certamente, isso vai gerar uma possível fala de alguém contrário, dizendo, só as tenho porque sou obrigado. É tudo que eu não queria ouvir de um clube de futebol, de um dirigente esportivo. Ao invés da gente conquistar o direito, nós estamos por uma via conflitante impondo um direito. Eu nunca gostei de imposições nem de leis que obrigam você a proceder, a ter que fazer algo que talvez você possa optar pelo não. Então, eu não gosto dessa linha. Porém, eu entendo que talvez isso dê algum proveito no sentido de, por obrigação, alguém se simpatizar, que é uma chance boa. Porém, fica sempre a questão de alguém poder falar o contrário. Então, eu fico feliz por ter uma nova oportunidade, mas não sei se a forma de fazê-la foi a melhor. Em todo caso, é mais uma ferramenta para ser debatida. Acho que tem muita coisa conflitante mesmo, acho que é opcional o clube fazer aquilo que ele deseja. E entra numa esfera de conflito que eu, como estou desenvolvendo a modalidade do meu estilo, que foi me dado esse direito na CBF, o meu estilo é de conquista, não de imposição. Posso dar um bom dia? Claro. Primeiro, eu queria dar um bom dia a todos, agradecer aqui o convite do Museu do Futebol, da iniciativa da Lu Castro, da Juliana Cabral, do René Simões, que é sempre muito importante promover o debate. Esse debate da visibilidade é justamente o que move os defensores, aqueles que lutam por mais espaço ao futebol feminino. Agradecer aqui a presença do Júlio César, que representa o sindicato, da professora Silvana, do meu amigo, o doutor Marco Aurélio Cunha, da CBF, que chegou recentemente para ocupar um espaço. E a CBF nunca teve uma liderança do porte do doutor Marco Aurélio Cunha à frente do futebol feminino, que certamente traz mais responsabilidade, traz uma intenção da CBF em dar mais atenção ainda ao futebol feminino, que é louvável. O Marco Aurélio tem uma história muito rica no futebol. Eu também tenho uma passagem do futebol que me orgulho muito. Eu trabalhei com futebol feminino, estive em 1996, 1998, à frente do São Paulo Futebol Clube, com uma geração que tinha a própria Juliana, a Tânia Maranhão, a Formiga, a Cici, a Cátia Silene. É uma geração que eu me orgulho muito. A gente tem que sempre dizer que o futebol feminino não é menos importante que o masculino, ele é só menos visível. Mas a importância, eu tenho certeza que é a mesma, por isso que eu me orgulho muito da passagem. Queria também agradecer a presença da Michael Jackson. Michael, posso quebrar um pouco o protocolo? Por favor. Vem para o Paulo, Michael. Michael Jackson. Não, não, não. Pedi uma cadeira para você. Não, por favor, a cadeira está aqui. Michael Jackson. Michael Jackson é minha coordenadora. Eu vou te buscar, Michael Jackson. É minha coordenadora de futebol feminino e é quem me ajuda a trocar as políticas no Ministério do Esporte. E você está do meu lado do Ministério, eu quero que você esteja aqui também. Por favor. Por favor. Michael Jackson é mais uma dessas personagens que tem uma história muito rica no futebol feminino. E a gente tem o privilégio de ter ela conosco lá no Ministério do Esporte. No Ministério do Esporte, a gente procura sempre otimizar os recursos no desenvolvimento da modalidade. Então, a gente promove competições de futebol universitário, de futebol escolar, de futebol de salão. E são sempre muito importantes no sentido de motivar atletas a cada vez mais buscar novos espaços, buscar o sonhado troféu com essas competições que são promovidas pelo Ministério do Esporte. A gente sabe que é uma ajuda muito importante para aquela atleta que busca o alto rendimento. E, além das ações que estão planejadas, o Marco Raul tem um discurso que eu acho que é muito importante. Eu vou só reproduzir, sem roubar o discurso dele. Mas, do Chega do Chororô, tanto ele quanto eu, a gente assumiu nossos postos há menos de seis meses. A gente tem muito a olhar para frente e não olhar para trás. E é o mesmo discurso que também usou a professora Silvana. Então, vocês podem ter certeza que as pessoas que estão ocupando espaços importantes à frente do futebol feminino do Brasil estão olhando para frente e buscando um novo cenário para o futebol feminino. E, quando a gente fala... Agora sim, eu vou voltar ao tema. Da MP. Quando a gente fala da MP. Porque aí eu já vou entrar na pauta que eu estava dirigida para o Ministério. Quando a gente fala da MP, que já não é mais MP, graças a Deus, é uma lei, é a lei do Profute. Isso, isso, isso. É sempre importante dizer e tomar um cuidado quando a gente fala em positivo e intervencionista, porque, na verdade, a gente está falando de dinheiro público. Ela não é uma obrigação a todos os clubes. Ela é uma obrigação ao clube que fizer adesão ao programa. Então, se o clube fez adesão ao programa, é porque o clube é devedor à Receita Federal. Ele é devedor à União. E, quando ele é devedor da União, nós, enquanto governo federal, nos sentimos no direito de exigir contrapartidas. E, realmente, eu tenho que assumir que foi uma coisa minha de colocar o futebol feminino dentre as obrigações. Eu vivi isso desde 1996 e o cenário de 1996 até agora, 2015, já ultrapassados os 20 anos, mudou muito pouco. Então, eu acho que não é uma questão de ser impositivo e nem de ser intervencionista. Mas, se o dinheiro é público e se, hoje, nós temos um problema sério de discriminação de gênero, porque a gente dizer que, no Brasil, a mulher tem a mesma oportunidade de jogar futebol que o homem, é uma miopia. É mentira. É uma mentira. Mentira. Então, se o governo não pode exercer o seu papel de corrigir um problema social, a gente não está cumprindo com a nossa finalidade. Então, é lógico que foi uma iniciativa minha, mas eu contei com todo o apoio do ministro Jorge Hilton e, principalmente, da presidenta Dilma, que é uma verdadeira incentivadora da modalidade, é uma entusiasta e, contando com o apoio da presidenta, fica sempre tudo muito mais fácil de atingir os objetivos. Então, é isso que a gente tem um pouco a acrescentar. Eu acho que é um novo momento. O futebol feminino ser inserido dentro das atividades das equipes vai ser um ganho enorme. A gente precisa desse impulso e deve dar uma colaboração importante na questão da visibilidade. Deixa eu aproveitar, porque a gente já sabe que o ministério tem algumas ações efetivas. Eu peço desculpas, mas era do ministro do esporte, que estava perguntando sobre a visita cerimonial. Então, desculpe, jamais cometeria essa indelicadeza, mas como era do ministro que vai, segunda-feira, visitar as nossas atletas lá em Itu, então eu tive que atender. Tranquilo, Marco Aurélio, sem problema. A gente estava aqui, eu ia começar a falar das ações efetivas que o ministério já tem, que a gente conhece, que é a Copa Escolar, a Copa Universitária, fez a articulação para o brasileiro, tanto pensou o ranking, como fez a articulação com a Caixa, como também tem um aporte de recursos na Libertadores, desde 2012. Desde 2012, não é? Estou acrescentando, Lu, não sei se consta o projeto que a gente tem junto à Caixa também, sobre a Lei de Incentivo do Esporte, de um centro de excelência de futebol feminino. E ainda, só acrescentando um pouco, além da MP, que agora é a Leprofute, que insere o futebol feminino numa realidade do futebol brasileiro, a gente também, todas as ações que a Secretaria do Futebol, dentro do Ministério do Esporte, tem feito, ela agrega o futebol feminino junto. Então, recentemente, lançamos o programa Futebol para Todos, que incentiva o futebol amador. Mas, sim, é obrigatório que o município inscreva 32 equipes, das 32, pelo menos, 8 femininas. Já está valendo? Já está valendo. Desde quando, Amar? Obrigado por perguntar na data. Eu vou ter que dizer mais ou menos 10 dias. É, o Futebol está tranquilo. É para a gente ter uma noção de, ao longo do ano, o que está sendo feito. Porque a gente sabe que tem essas competições, a Copa Escolar 2013, Universitário 2014. É sempre a importância de você, quando a gente fala em discriminação de gênero e de oportunizar, quanto mais a gente aproveitar uma onda da oportunidade de prática do futebol masculino e inserir o feminino, é onde a gente, devagarzinho, vai ocupar o espaço que o futebol feminino precisa para o desenvolvimento. Qual que é a ideia do Ministério sobre o desenvolvimento e a estruturação do futebol feminino? Porque a gente sabe que, assim, era a minha concepção de desenvolvimento. É você inserir as meninas na escola, que você já tem na educação física aquela separação imbecil. A menina vai jogar vôlei, a menina vai jogar handball, e os meninos vão correr atrás da bola, e as meninas não participam disso. Então, a menina tem que ter o contato. Isso é muito cultural. Isso é nosso. A menina não tem o contato com a bola desde cedo. Então, qual que é a ideia do Ministério? Porque a minha sugestão era de que caminhasse junto com o Ministério da Educação. Eu sei que é um trabalho enorme, nós temos um país gigante, não é assim. A gente não vai transformar de um dia para o outro. Mas qual é a ideia para o desenvolvimento e estruturação efetiva do futebol feminino para o Ministério? A questão da prática do esporte na escola é uma questão muito mais ampla do que o futebol feminino desde o momento em que ela deixou de ser obrigatória na grade escolar e educação física, por um momento que estava atravessando a própria Ministério da Educação sem disponibilidade de espaço para salas de aula. Então, eles começaram a substituir quadras por salas de aula e a educação física deixou de ser obrigatória. Existe, sim, um trabalho muito importante que o ministro tem liderado, que é o Sistema Nacional do Esporte, que vai corrigir esse... Eu chamo até de distorção da falta da inserção da educação física na escola. O sistema vai ter suma importância. Agora, em paralelo, a gente tem que pensar um pouco no meu quadrado enquanto futebol, enquanto futebol feminino, e antecipar a questão do Sistema Nacional do Esporte, numa parceria que nós estamos desenvolvendo junto a uma outra secretaria do Ministério, que é a Secretaria de Lazer e Inclusão Social, a secretaria que a Silvana conhece muito bem, e procurar fazer um recorte dentro do segundo tempo que incentive a prática do futebol feminino. Então, um programa conjunto, em parceria entre duas secretarias, para que a gente tenha um recorte do futebol feminino dentro do segundo tempo. Isso devagarzinho a gente vai conseguir motivar a cadeia produtiva do futebol, que ela tem que começar na escola, ela passa pela CBDE, de esporte escolar, pela CBDU, de esporte universitário, chegando à CBF, que é o alto rendimento. Então, existe toda uma pirâmide, uma cadeia, desde a base até o alto rendimento, que tem que ser articulada conjuntamente. A gente tem feito algumas movimentações nesse sentido. Eu posso só falar um pouquinho sobre isso? Porque acho que é importante registrar. Já há seis anos atrás, o Ministério do Esporte teve uma iniciativa que nunca houve no país, que é exatamente incluir a discussão de gênero no esporte. Então, nos projetos sociais, eu acompanho um pouco mais a Secretaria dos Projetos Sociais, foram feitos vários vídeos indicando esse tema, quando aparece o futebol de mulheres. E o que eu gostaria de registrar? Que isso não teve um impacto só nas políticas sociais, nos cursos de formação de educação física. Como também, dentro dos cursos de formação, essa discussão ainda é pouco visível, o material que o Ministério colaborou para produzir, como ele está no nosso repositório digital, eu tenho acesso ao quanto ele é acessado. São os materiais que são acessados de uma forma intensa, e a gente consegue mapear quem acessa. Então, geralmente, são pessoas vinculadas às universidades, são estudantes que não encontram nas bibliotecas universitárias esse material e que acabam recorrendo ao material que está discutindo dentro das políticas públicas. Só queria registrar, porque acho que é importante dizer esse esforço que o Ministério fez, e hoje eu vejo a relação que tem com o Mais Educação, que trabalha com esporte educacional, e uma das pautas é exatamente o futebol feminino. Então, existe aí uma iniciativa que eu acho que tem que ser registrada como muito importante, porque antes nunca se pensou em incluir o futebol feminino dentro da pauta dos projetos sociais, e isso reverberando na formação dos professores de educação física. Deixa eu só passar aqui o que a Maiko me falou, que vai ter também o brasileiro de futsal, não é, Maiko? É... Brasileiro de futsal feminino, de 4 a 12? 4 a 12 de outubro, primeiro brasileiro de futsal feminino, em Goiânia. Com as 27 unidades. Com as 27 unidades da federação. Deixa eu passar o microfone, quer Maiko? É, ela não quer, eu já ofereci. Que fala, ela não quer falar. Bom, esse ano a gente teve pela primeira vez no Campeonato Universitário, a Copa Universitária, as 27 federações, foi um esforço até que a Maiko fez, a gente pediu para a gente não deixar nenhum estado da federação de fora, a gente teve uma evolução já em qualidade técnica de uma edição para a próxima, então no futsal também foi uma exigência, a gente quer do Acre a São Paulo, todos os estados da federação participando, e isso é uma questão de oportunização de visibilidade ao Brasil inteiro. Muito bem. Tem algum projeto para ex-atletas? Porque, deixa eu só dizer o que eu pensei, aí foi um pensamento meu. Utilização de ex-atletas para fomentar algum programa para colocar as atletas em contato com as meninas, enfim. Lu, a passagem que eu tive há 20 anos atrás, acho que só a formiga ainda está em atividade. E a formiga vai ficar mais uns 20 jogando, pelo jeito. A Andréia goleira também. A Andréia está. O Sontac também. Não, é só para falar que a Andréia não estava na equipe que eu dirigi, né, então eu falo da época da minha equipe. O que eu quero dizer com isso é que eu tenho muitas amigas que eu construí. A Tânia está jogando? Onde que está jogando a Tânia? O Flamengo? O Flamengo? O Flamengo? O Flamengo? O Flamengo também é o Flamengo. E tem a menina do São Paulo. É, são com raríssimas exceções, então para não ficar restrita só a formiga, porque a formiga é um caso de parte. Tem a Esther também que está jogando pelo São Paulo. Sim. São jogadores que eu mantenho contato até hoje. Então, eu estou dizendo isso para você ter uma ideia da demanda que eu não tenho das amigas que eu construí desde 1996 até hoje, me pedindo um olhar mais carinhoso, um olhar mais cuidadoso para ex-atletas. A gente tem realmente a preocupação, estamos identificando uma forma. A questão de contar com ex-atletas, inclusive com o instrutor do segundo tempo, tem uma restrição legal, porque há uma exigência de que a atleta tenha o CREF, de educação física, para que ela seja uma instrutora. Então, a gente está tentando buscar uma ferramenta, identificar uma possibilidade de cuidar das ex-atletas, porque a gente tem plena consciência, se o próprio ex-atleta do futebol masculino, que teve uma carreira mais sólida, com mais recursos, já tem dificuldade do pós-carreira, assim que a gente pode chamar, você imagina o atleta do futebol feminino. Então, a gente tem situações até da Elaine, que hoje é motorista de caminhão, motorista de ônibus no Rio de Janeiro, e não depreciando motorista de ônibus, mas esse é um sinal claro de uma dificuldade de planejamento depois que o atleta encerra a sua carreira. Isso vale para todos os atletas? Vale para todos os atletas. Isso é verdade. Porque a gente olhar para o umbigo é ruim. Eu sou um cara que vivi 37 anos de futebol e já passaram por mim gênios que estão hoje sem nada. Então, isso acontece no futebol masculino, acontece no voleibol, vidas erráticas, que você não é responsável pela vida errática do atleta. Até ajudá-lo é sempre uma mão que deve surgir. Mas não pode haver obrigação. Eu falo sempre isso. Cada um escolhe a sua vida. Uns dão certo, outros não. Suportar aqueles que têm dificuldade é um dever social, de amigo, mas não uma obrigação. Sim, é. Eu digo assim, um incentivo, porque você vai manter a atleta envolvida na atividade que ela tem a vida inteira. Mas precisa merecer. Sim, isso eu concordo. Precisa justificar. É estar envolvido. Não que seja uma obrigação, mas que seja um... E precisa justificar esse apoio. Porque muitas vezes você apoia. Eu já vivi isso no futebol masculino. Você apoia, apoia, apoia. A pessoa não justifica. Chega uma hora que você fala, pô, me ajuda a te ajudar. Sim, é. Essa é uma frase que eu uso muito. Me ajuda a te ajudar. Eu sempre entendo que a função do governo federal, principalmente do Ministério do Esporte, é criar oportunidades. Então, eu acho que a frente é criar oportunidades. A obrigação realmente não é uma esfera que faz parte até do planejamento que a gente tem para o Ministério do Esporte. Às vezes eu sou meio rígido nas minhas opiniões, mas o tempo passou e eu tive a oportunidade de ver muita coisa. E viver. Então, a gente fica tutelando, tutelando, tutelando. Mas, por favor, me ajuda a te ajudar. Isso vale para a vida, não é? Vale para tudo. Isso vale para tudo. Não é aqui o feminino. Estou divulgando para essas meninas novas que estão aqui ouvirem isso e entenderem que as coisas dão certo. Quando a gente faz, dá certo. Porque depois pedir para alguém ajudar só não é legal. Tem que fazer, merecer. Quem sabe nem precisar de ajuda, mas precisar que se justifique a ajuda dada. E saber que a carreira é curta. A carreira é curta e tem que pensar em outro patamar, além do futebol, como profissão. A gente tem bastante assunto ainda para abordar. É direto. Fala direto. Então, vamos lá. Eu quero fazer algumas perguntas. Aconteceram algumas situações no final de semana do dia 16, mais especificamente em Minas? Acompanhei. O senhor acompanhou? Do jogo que as meninas caram numa tenda. Também. Isso. E eu trouxe até a imagem do registro de uma súmula de outro jogo do Campeonato Mineiro, em que uma atleta, uma atleta da, acho que é bola de fogo o nome da equipe, passou mal dentro do campo. O senhor convulsionou? Também soube. O senhor soube? Claro. E aí... Meu dever é estar atento a tudo que acontece. Talvez não tenha soluções, mas atento eu estou. Então, aí que vem a minha pergunta, porque isso eu surtei, porque, gente, não tinha ambulância no estádio. Então, vamos começar por aí. Tá. Quem é que tem que ser responsável por sua equipe? É o clube mandante. O clube... Não. O clube mandante e o visitante. Todos os clubes têm que ter condições mínimas para levar um atleta a campo, desde exame prévio até acompanhamento médico. Se não tem, está errado. Está contrariando uma norma da FIFA. Uma norma legal. Então, se não tem, o erro primário é do clube. Segundo, se aceitaram jogar em condições aquém do esperado, é erro do clube. Se a federação colocou desta forma, é erro da federação. Federação, sim. Não vejo nada de errado. Era exatamente isso que eu ia falar. A minha pergunta não é, ah, a CBF não faz nada. De que maneira a postura da CBF em relação às federações para esse tipo de situação? É evidente. Chegando qualquer denúncia. Inclusive, por que existe o tribunal? O tribunal STJD, o Superior Tribunal, o TJD, o Tribunal, é exatamente para julgar todas as coisas que acontecem no futebol, dentro e fora do campo. Então, tem que haver a denúncia, tem que haver a constatação e a eventual punição. Não tinha ambulância? Não tinha ambulância. Mariana, pode colocar para mim a imagem? Acho que a Lu deixou preparado para mim. Eu quero chegar na imagem destacada. Falta da ambulância, a FERN, inclusive, está tudo torcendo. Exatamente, da 10.671, que isso eu falei, pô, gente, é lei, tem que estar lá. Então, acho que as duas equipes não tinham, não sei se as duas equipes não tinham médico, mas a ambulância não estava em campo aos 41 minutos do segundo tempo. Então, foi uma situação que me chamou bastante atenção e me preocupa, porque ela não é, atleta passou mal, mas não é uma situação... A arbitragem não deveria ter começado o jogo. Também. Também. Tem várias questões a serem interpretadas. Agora, muitas vezes, a arbitragem... E aí tem uma grande diferença entre o que é amador e o que é profissional. Um jogo de uma liga, lá no clube, vamos falar, o clube dos comerciários. Tem um jogo de futebol feminino, o clube dos comerciários, apitado por um professor de educação física da escola de baixo. Como conferir tudo isso? Como fazer com que o clube dos comerciários tenha uma estrutura... Falando em comerciário, poderia ser sindicato, qualquer coisa. São Paulo, qualquer um. Como é que o clube tenha infraestrutura suficiente, idealizada por todos nós, o intensivista, para fazer o jogo? Então, sabe o que vai acontecer? Não tem jogo. Não tem jogo. Não tendo jogo, não tem futebol feminino. Porque a gente fica muito crítico pelo ideal. Eu não estou concordando nem um pouco com isso. Vamos deixar claro. Mas, se eu reunir num clube pequenininho, um jogo de meninas, que o presidente do clube, o diretor, está se esforçando para fazer a modalidade, aí uma menina quebra a perna e não tem ambulância, o mundo vai criar, vai gritar. Aí o presidente vai dizer assim, não tem mais futebol feminino. Eu não tenho suporte para tanta coisa. E aí? Eu estou dando a pergunta para você. Lu, só um adendozinho. O doutor tocou num assunto importante. O sindicato de atletas, ele escuta muito isso. Poxa, mas por que vocês não tomaram providência? Cara, se o atleta não denunciar, o sindicato não tem como brigar por ele. O sindicato não vive o dia a dia do clube. Então, a gente escuta muito isso. Poxa, mas você deixou acontecer isso? Poxa, mas se o atleta aceitou isso, se o atleta aceitou isso, um advogado não pode parar uma pessoa na rua e falar, você quer ser defendido por mim? Então, essas coisas que têm que ser entendidas, cara. A gente está lá de portas abertas. Agora, nós não podemos sair à caça. Poxa, você quer ser defendido? Vocês têm que sentir no direito e na obrigação de serem representadas. E, voltando ao assunto. Então, vamos lá. Eu tenho o maior esforço em fazer futebol feminino. Tenho um clube de campo. Crio com os pais das meninas lá que estimulam o futebol feminino. Eu faço um jogo. Trago um time de fora para jogar. Não tem essa estrutura para oferecer. Corre o risco ou impede? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Eu acho que depende muito de como se... Depende, depende não. Não, depende. Responde para mim. Depende, doutor, porque é uma competição oficial da Federação Menina. Essa aí está tudo certo. Essa aí eu estou com você e não há. Essa que eu trouxe. Agora, precisamos entender. Esse campeonato foi o quê lá na Federação? Campeonato de quê? Campeonato feminino, estadual feminino. Campeonato estadual feminino. Tem que pagar o rigor da lei. Essa é a situação que me preocupa. E acontece em várias competições organizadas por federações. Aí competições já entram nesse clima que eu estou te colocando. Competições. Ela faz lá no Ministério do Esporte uma competição de menina. Tem todo o cuidado. Mas você acha que ela tem algum atestado médico de que a menina está sã? Tem? As confederações, sim. Não. O Ministério não realiza a competição. Sim. Faz parceria. Ele faz parcerias. Faz parceria. Então, esse controle da perfeição é quase impossível. Mas eu reconheço perfeitamente que esse caso tem que ser investigado. E eu estou trazendo o caso justamente porque é uma competição oficial. Eu já trouxe o caso. Eu já conheci o caso. Eu trouxe para o debate aqui, doutor. Claro. Para debater aqui, porque é uma competição oficial de uma federação e acontece com outras federações. Então, é o caso de competições organizadas por federações e como que a CBF poderia agir... Da forma como eu expliquei. É, para que não aconteça. Era isso. Essa é a questão que eu trouxe para a gente... Exatamente. Consegui. Vai ficar segurando o microfone. É, gente, eu preciso colocar o óculos para ler as coisas. Está complicado. A questão do vestiário também você não colocou. É, a que eu ainda estava... Tinha alguma restrição para usar o vestiário do Independência? Pois é, não sei. Não me responderam. Estou esperando a resposta até hoje. Isso aí. Há um problema mesmo de espaço quando há mulheres e homens para jogar praticamente no mesmo horário. Porque, mesmo que seja uma preliminar, você... Hoje, nas arenas novas, eu acredito que já exista. Mas, nos estádios mais antigos, você não tem quatro, seis vestiários. Você tem três do árbitro e das duas equipes. Mesmo as preliminares de jogadores do futebol masculino, havia conflito de onde fazer. Tinha pequenos vestiários e tudo mais. Isso é um estádio do Morumbi. O São Paulo se adequou a isso. Agora, não sei se todos os outros têm essa oportunidade de ter vestiários múltiplos para servirem às mulheres. Por exemplo, lá no Canadá, mesmo, nos treinamentos do Pan-Americano, eram campos sintéticos, espetaculares, bem feitos, com tendas armadas para o vestiário. No treino. Jogos Pan-Americanos no Canadá. Para o masculino também. Para o masculino também. O que pega é a competição oficial da federação, deixá-la. Esqueça isso. Você tem toda a razão. Só estou trazendo um outro cenário. Eu tenho as fotos, mostro para você. E super arrumado, não tem nada a reclamar. Só que nós íamos lá trocados, elas se preparavam com as ataduras, ou fazer uma troca de camisa, qualquer coisa, numa tenda super arrumada, com todo o ambiente. Era para treino? Para treino. Quanto tempo? Qual o período de uso desse espaço para treino, doutor? Todos os dias. Tá, mas quanto tempo por dia? Ué, horário de um treino, duas horas. Duas horas? Banheiro químico. Banheiro químico ao lado. Pan-Americano, Canadá. Isso é bom até para a gente reforçar um pouquinho. Não, esse exemplo, Marco, eu ouvi também da delegação que participou do Pan-Americano, não é fazer uma crítica a Toronto, não. Mas, às vezes, o brasileiro tem um pouco do complexo do vira-lata. E o Pan-Americano do Rio, em 2007, foi muito mais bem organizado do que o de Toronto, em 2015, e o de Guadalajara, em 2011. Então, a gente tem que saber um pouquinho valorizar até as nossas ações, os nossos feitos. A gente tem certeza também que, no ano que vem, a gente vai poder entregar uma Olimpíada histórica. Eu não quis dizer isso, foi ótimo você complementar, porque a gente tem esse complexo, nada aqui presta. Tem muita gente que pensa assim. Tenho certeza que não é você, mas aqui nada presta, lá fora tudo é bom. E vou dizer mais, as tendas eram ótimas, estava tudo bonitinho. Mas, se fosse aqui, nossa, treinando, trocando em tenda e usando banheiro químico. Imagine o que ia sair no jornal. Capa do jornal. Capa do jornal. E lá era uma beleza. Aqui, depende. A indignação não rola em grandes veículos. Normalmente, assim, as meninas perderam. Ah, as meninas amarelaram. Aí vai para a página principal. Porque é assim que a grande mídia geralmente... Eu tive a oportunidade de estar aqui após... Fico muito à vontade para falar, porque eu vim aqui depois da derrota e nós fomos duramente criticados. E você sabe. Duramente criticados porque perdemos, aos 34 minutos, em uma bola para a seleção da Austrália. Da Austrália. No mundial, onde nós devíamos ter nos adaptado ao campo sintético. Que nós voltamos para o Brasil perdendo tempo, quando a Colômbia ficou, nos Estados Unidos, treinando para o Pan-Americano. Não voltou para a Colômbia e ficou se adaptando ao sintético. Primeiro, cada sintético é um. Ninguém se adapta. Eu já expliquei isso da outra vez. Segundo, se nós ficássemos treinando no sintético três meses, não tinha time para jogar a final pelo desgaste físico e oportunidade de lesões que o sintético poderia trazer. Terceiro, jogamos com a Colômbia, ganhamos de 4 a 0 e deram três bolas na trave. Então, todo esse argumento cai por terra. Que nem a vitória tira todos os defeitos, nem a derrota apresenta que só tem defeitos. Então, o Brasil continua trabalhando forte, trabalhando bem, vai ganhar e vai perder, porque isso é esporte. A seleção feminina tem que jogar bem, tem que ter padrão tático, tem que ter grandes jogadoras. Ganhar ou perder é do jogo. Se elas jogarem bem e perderem, terão todo o meu apoio. Até falando da permanente, a dúvida que tem é se a permanente fica só até as Olimpíadas ou a ideia é manter a seleção permanente. Mas aí eu já vou emendar rapidinho. As meninas vão saindo, algumas vão se aposentar. O trabalho da seleção de base, tem um padrão de trabalho das seleções entre os técnicos da sub-15, sub-17, sub-20, para a principal, para a gente ir subindo e colocando as meninas nas categorias? Tem um acompanhamento. Padrão, não. Até porque o padrão da de 17 é absolutamente diferente da de 15, que é absolutamente diferente da sub-20, que é próximo da principal. A sub-20 está muito perto da seleção adulta. Então, o que é importante é que haja o trabalho. A seleção sub-17 estava concentrada no PINHERAL, lá. Faz duas semanas de treinamento, libera, apresenta duas semanas de novo. E eu estou com um projeto agora, que já está mais ou menos absorvido, que é a gente começar a pegar talentos descobertos, porque o futebol feminino não é um futebol que vem com talentos que nem o Neymar, com oito anos, já se imaginava. A gente descobre a atleta de 21, de 22. Estão aqui as especialistas no assunto, mais que eu. E, às vezes, aparece uma que joga salão lá em Santarém, e a gente tem que avaliar. Então, eu estou pensando em fazer, agora, com a seleção permanente, trazer algumas meninas para fazer o que eu chamaria de imersão na seleção principal. Elas não são convocadas. Não é uma convocação. Não terão status de jogadoras de seleção. Mas passarão por uma análise crítica, porque elas não têm força nenhuma. Chega lá, não aguentam o aquecimento. Então, isso já foi comprovado. As meninas que jogam futebol feminino nos clubes, que não têm a estrutura e uma continuidade de um ano de trabalho, elas chegam lá no aquecimento e elas já estão fragilizadas. E o trabalho físico dessa seleção foi tão brilhante, tão brilhante, que eu aponto dois momentos especiais. A Maurine sai do banco, sai do banco, faz o aquecimento com o Fábio Guerreiro, normal, natural, correto. Entra para bater um escanteio e faz aquele gol olímpico que vocês viram. Para acertar aquela bola, precisa ser craque. Para ter força, para sair do banco e bater com aquela precisão, tem que ter técnica. E para a bola chegar, tem que ter força. Os três componentes básicos. O trabalho físico. Brilhante. Aos 94, a Fabi, Fabiana, sai da lateral direita, atravessa o campo, arremesso lateral. Ela recebe o arremesso lateral na intermediária, avança e chuta de 40 metros e põe a bola na gaveta. Isso é toda a qualidade técnica dela e todo o trabalho que veio junto com ela. Então, essa diferença, eu assisti o jogo São Paulo e Santos, domingo à noite, lá no Morumbi. O nível está muito distante daquilo que a seleção tem. A gente olha algumas meninas, puxa, quem sabe treinando, pegando essa menina e emergindo na seleção para ver até onde ela pode chegar. Então, esse é um projeto que eu tenho de pegar aí, variavelmente, de forma variada. Pega uma lá de Alagoas, que falaram, pega uma de Manaus, pega uma lá do Paraná, uma do Centro-Oeste, qualquer lugar. Três de algum lugar, se forem três. E colocar para trabalhar com a seleção permanente, para sentir o gosto. Elas levarem a mensagem da seleção permanente para as suas regiões e a gente ter uma realidade dessa menina com algum treinamento. Posso só dar uma contribuição até nesse tópico? Eu vou falar mais até como ex-dirigente do que como Ministério do Esporte. Mas, na época do São Paulo, a gente teve uma equipe muito forte que já tinha um preparo prévio. Ela também veio de um grupo permanente que teve a motivação da Esporte Promotion, que era a empresa que organizava as competições. A gente tinha um grupo de 60 atletas e fizeram uma distribuição entre os quatro grandes clubes de São Paulo, cinco grandes clubes e três universidades. Então, a gente tinha um grupo muito preparado, que foi o grupo que disputou e acabou ganhando quase todos os torneios que participou. Só que eu tinha uma demanda no São Paulo Futebol Clube enorme de dirigentes, conselheiros, da imprensa, de atletas que queriam ter uma oportunidade de jogar no clube e não tinham espaço, porque era um grupo praticamente fechado. Então, nós criamos muita teimosia, porque o Sr. José Duarte não queria que eu fizesse isso. Eu falei, não, Rogério, vai perder tempo. As meninas têm uma distância muito grande do alto rendimento para as meninas de futebol amador. Eu temei muito com o Sr. José. A gente conseguiu estabelecer uma série de dez peneiras pontuais durante dois meses e fizemos um grupo de 23 atletas, que era do time aspirante do São Paulo. Desse time, saíram duas jogadoras que foram ocupar espaço na seleção brasileira, mas uma delas foi aqui citada, que é a Aline Pelegrino. Ela começou como centroavante no aspirante e o Sr. José botou ela como zagueira. Ela teve um desempenho extraordinário que aponta levá-la para a seleção. E também a Rosana, que foi uma outra injustiça que eu cometi, porque a Rosana ainda está na atividade, disputou agora a Copa do Mundo pela seleção brasileira, uma jogadora brilhante, e ela também veio desse time aspirante do São Paulo. Então, é nítido que existe um distanciamento entre atletas de alto rendimento, que estão em um ritmo intenso, e do atleta que ainda estão buscando espaço. Mas é importante, até com sugestão, se a seleção pudesse ter uma equipe aspirante, que seria um preparatório para a seleção permanente. Tem o sub-20 que vão vir, atletas, e seria essa imersão e análise. Então, estou conversando com o Vadão, com a equipe técnica, para a gente começar a entender e buscar essas meninas para trazer, faz um período, como alguém faz um camping nos Estados Unidos, vai lá e treina e volta, mais ou menos nessa linha, para a gente também sentir que a seleção permanente não é impermeável, e que ela gera oportunidades para as pessoas que tenham qualidade. Então, esse é um futuro trabalho. Então, nós temos uma inter-relação entre todas as seleções, claro, preservadas a faixa etária, competições, fizemos uma competição sub-17 aqui no Juventus, foi uma primeira competição com essas pessoas que organizaram, houve alguns senões, mas a boa vontade prevaleceu, vencemos nos pênaltis, foi bom, e os treinadores se falam, as convocações são feitas em conjunto, nós sabemos quem está vindo, por quê, relatórios, tudo, tem tudo. Agora, é a seleção, não é clube. A gente tem que desenvolver o potencial de clubes. Temos que incentivar clubes a terem futebol feminino. Agora, se a gente criar regras muito rígidas, não vamos conseguir, eles vão abdicar. Então, existe uma coisa que é o legal e o informal. Por exemplo, é muito importante falar a questão dos contratos. A jogadora de futebol do Brasil não tem contrato profissional, ela tem registro. Só tem um clube aqui, faça justiça ao Santos Futebol Clube, que o presidente tem a vocação de futebol feminino, e tem lá 20 atletas com contratos de duração de um ano ou dois, registrado no BID da CBF, que eu fui ver. Eu estou preocupado com isso. Agora, a grande questão é a seguinte, o campeonato dura três meses, o brasileiro, dois e pouco. Não, pô, esperamos que dure três. A TV, que é um campeonato curto, porque ela entende que ele é mais bem assimilado, as pessoas, porque o futebol tradicional masculino, todo mundo sabe, dura um ano, todo mundo sabe. Se o feminino durar muito, ele se perde na grade, ninguém vai saber muito, está muito longo, qual é o time, e eles querem um campeonato que tenha foco e rápido, o que conspira contra o nosso interesse de ser longo. Então, o que nós temos que fazer é criar o Campeonato Brasileiro, aumentando as datas, aumentando os clubes, fazendo oitavas de final, quartas, semifinais, em uma fase mais interessante para a TV, para a TV poder participar. Eu vou antecipar que ontem eu tomei um café da manhã no Rio de Janeiro, com uma grande rede de TV que tem interesse no futebol feminino. Mas, tem que ser comercial, tem que dar resultado prático. E eu vi num slide seu, que é importante debater, TVs estatais apresentando futebol feminino. Também acho. Sabe quanto custa uma transmissão? Pois é, ontem eu fiquei sabendo. 50 mil, 60 mil, só de tecnologia. Nós não estamos falando de tempo de TV, patrocínio, grade. É estrutura, não é? 60 mil para fazer mais ou menos. Mais ou menos, 50 mil fora tudo. Quer dizer, o aluguel de maquinário, de câmeras digitais, estratégia, tudo. Então, é bonito falar. Também concordo com você, mas, na prática, outro dia eu estava com o meu filho e ele falou, eu recebo ideias maravilhosas, pouquíssimas executáveis. Ele trabalha num... Não é possível, não é? Pois é. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o futebol feminino, quando a gente exige demais, porque as pessoas não saem correndo. Sabe, você pede para mim, eu quero alugar teu apartamento, você me pede documento da minha avó, eu saio, vai alugar outro. Deixa eu fazer um... Deixa eu... Eu vou precisar... Eu vou fazer o seguinte, por causa do horário, o pessoal da Central 3 tem que ir embora já já, e a gente está dentro de um... Eu vou abrir depois para a pergunta, tudo bem? É, porque eu vou fazer o intervalo... Deixa ela falar, deixa ela falar. É, que a gente estava com outra do... Vamos lá. Bom, eu sou jogadora e eu vou ter que discordar um pouco do que vocês falam, assim, porque eu tenho a minha visão das coisas. Ao mesmo tempo que eu concordo com algumas coisas, eu acho que outras coisas devem ser debatidas. A sua opinião, Marco Aurélio, você sabe o quanto eu te respeito, mas eu acredito que há uma... Vocês subestimam um pouco as atletas que estão fora da seleção, porque antes você... Eu acho que acredito que vocês... Algumas vocês se conheceram até agora. Então, é óbvio que as meninas que estão lá dentro, elas estão em um nível mais alto hoje, porque elas estão em um regime completamente diferente do que a gente vive. Então, é o mínimo para mim, se você está tendo uma alimentação adequada, se você está tendo proteínas, enfim, em todos os vitamínicos que você precisa para estar lá dentro, você está treinando dois períodos, você está com uma academia adequada. Então, para mim, é o mínimo. Mas, muitas vezes, você olha para essas mesmas atletas que estão lá, salvo algumas exceções, como Formiga, Fabiana, Cristiane, enfim, você tinha essas mesmas atletas nos campeonatos nos anos passados, e tenho certeza que muitos viam os campeonatos e falavam, poxa, o futebol feminino não é tudo aquilo que eu pensava. Ouviam um jogo e se tratavam das mesmas atletas que estão lá e não viam como um jogo espetacular também. Então, elas estão também em uma interação diferente, porque elas estão lá todo dia. Agora, vocês não estão nos nossos treinamentos todo dia para ver. Então, vocês se baseiam, às vezes, no jogo e não no treinamento. Eu tenho certeza que essas mesmas meninas que, às vezes, fazem jogos espetaculares pela seleção, alguns dias elas não fazem. E, muitas vezes, elas treinam muito mal, mas você tem a confiança dela, porque você vê ela a semana inteira, elas podem treinar quatro dias bem e os outros ruins, e você sabe, você tem essa confiança nelas. Então, é diferente você subestimar a atleta por ela não estar lá. Vocês não trabalharam com essas atletas. E, além disso, eu acho que você tira a motivação das atletas que estão fora a estarem lá dentro. E o nível do campeonato cai muito. O Ralf não é a mesma coisa sem os jogadores que ele está do lado. Coloca ele lá no Bragantino, sei lá onde, para ver se ele vai ser o mesmo Ralf. Então, não tem. Eu acho que tem uma diferença muito grande nisso. Eu acho que vocês têm que também ter uma certa delicadeza quando vocês falam que o nível é muito baixo. Não, eu não falei que é baixo. Falei que está distante do potencial. Que é a mesma coisa. Não, não. Do potencial da... Agora, você... Essa sua fala, eu aposto nela, avalizo a sua fala. Porém, a minha fala desdiz o que você está dizendo. Porque eu disse que nós vamos levar outras atletas para a seleção. Que não aguentariam nenhum aquecimento. Certo? Não, não é você que tem nível que já jogou na seleção. Você já jogou na seleção. Sim, aí, então, essas atletas que não aguentariam estariam à frente de atletas que estão trabalhando para a seleção? Não, elas não estão convocadas. Ainda? Não estão convocadas. Serão observadas. Observadas. Dentro da seleção. Dentro do regime de treinamento da seleção. E você, se for bem no seu clube, será absolutamente convocada. Seria um problema. Não, essa não é a questão. Eu só estou dizendo que isso é uma dificuldade para a gente que está fora. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de outras atletas também. Há uma dificuldade de entender. E, realmente, a qualidade do campeonato cai sem essas meninas. Por isso vai haver o draft. Sim. Por isso vai haver o draft. Então, vamos passar mais uma notícia, que alguns não sabem. Nós faremos um draft, escolheremos entre as atletas as 20 convocadas hoje da seleção. elas estarão, cada uma ou duas, sorteadas de forma absolutamente transparente para os clubes que disputarão a fase final do campeonato. E aí, teremos essas atletas jogando em igualdade e condição com as que estão nos clubes. Bom, tudo bem. Essa questão da televisão também, eu acredito que dá para ver uma negociação junto com as televisões. A CBF não negocia para a Globo, por exemplo, masculino. É o que se faz, às vezes, no feminino nos Estados Unidos. Se negocia o masculino e o feminino junto. Então, não tem por que você, de repente, pagar... Você acha que você consegue? A Globo vai tirar o Faustão para pôr a gente. Não, mas eu acredito que tem outros horários que podem... Se eu consigo, eu não sei, mas eu tentaria. Já disseram que não querem. Então, é outra coisa. Na Alemanha também tem a mesma prática. Já disseram que não querem. Inclusive, essa prática parece inteligente, só que a Globo ou qualquer televisão compra direitos e não tem obrigação de exibi-los. Ainda tem isso, verdade. Não tem obrigação de exibi-los. Muitas vezes, a corrida de Fórmula 1 cai de tarde no horário do futebol. Não passa. E aí? Entendi. Compreensível. Entendeu? Então, você não está fora da linha lógica de raciocínio. Só que aí você precisa passar para o lado de cá para entender como não é simples. Nós estamos fazendo de tudo para vocês terem visibilidade. De tudo. De tudo para que a seleção não fique fixa. Permanente, porém, não impermeável. Todas as atletas terão oportunidade. Nós não temos tantas atletas assim para dizer que a seleção está fechada. Claro que não. Perdemos sete atletas agora para o exterior. sete, se eu não estou errado. Cristiane e Érica para o Paris Saint-Germain. A Tamiris para a Dinamarca. A Poliana. A Poliana para a Islândia. A Andressa Alves. A Andressa Alves para a França também. A Rosana está na Noruega. Debinha. A Debinha foi também agora. Para a Noruega. E a Andressinha nos Estados Unidos. Então, vocês têm sete vagas para estar na seleção permanente. E nós vamos buscar essas sete vagas. Elas serão convocadas? Lógico. Lógico. É como se nós pegassem a seleção masculina e dissessem. Seu discurso vale para a masculina. Quem está aqui não serve. Só serve quem está lá fora. É a realidade de capacidade. Aproveitando o que o senhor falou, o grande desafio... Eu estou afastado do futebol feminino. Minha experiência foi muito pequena, curta. Mas eu acho que os dois grandes desafios do futebol feminino é descobrir um horário e um período que seja interessante. Manhã. Ponto. E talvez num recesso do masculino... Não existe recesso. Não, eu digo período de férias. Não, não tem. Tá bom. Aí você vai para o janeiro, com chuva, dá com pau, com viagem de férias de verão, hotel lotado. Eu já amato da hora. Não diz que seja esse o período. Não, não tem outro. É o único... O único é lá. É o grande desafio. Recesso é em janeiro. É dezembro, janeiro. Não vai fazer no dia de Natal o jogo de menina. Não dá. Recesso é 3 de janeiro a 10... 3 de dezembro, 4 de dezembro a 10 de fevereiro. A 10 de janeiro. Perfeito. E é impossível. Ou talvez um dia que não passe futebol, uma segunda-feira. Segunda-feira? Vai ver o que elas vão falar da segunda-feira. Então, esse é o grande desafio. Então, por isso que é gostoso discutir. Por isso que a gente tem que ir conciliando. Futebol feminino é sábado e domingo de manhã. Ponto. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Como encaixar numa grade é que depende de quem. De quem paga, de quem manda, do interesse do retorno do público. O cara falou para mim ontem. Eu vou tentar. Se não pegar, cai que nem a Xuxa cai. E aí? Bom. Dá licença um pouquinho. Só que assim, o brasileiro nosso está evoluindo. Por quê? Primeiro ano nós tivemos a Fox Sport. Ela passou. Esse ano nós vamos ter a TV Brasil. O ano passado a TV Brasil passou a semifinal e a final. Esse ano ela vai passar o campeonato. Vai acompanhar também o campeonato. Então, isso é legal e é crescente para o futebol feminino. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma Record também transmitindo. Vamos trabalhar com quem quer. Então, a gente tem que estar sempre procurando alguém para colocar, para transmitir os jogos das meninas. E não aceitar o não. Então, assim, o não nós já temos. Nós não queremos mais não. Nós queremos que a coisa aconteça e fazer chover. Então, acho que estamos no caminho, Marco Aurélio. Passei a manhã inteira falando sobre isso. Então, e isso é legal e a gente tem que insistir e bola para frente. Bateu ali e não deu, vai na outra. É isso. É isso. E as TVs fechadas são excelentes porque nós estamos hoje... Eu vou dizer uma coisa para vocês. O futuro do futebol brasileiro é não passar em TV aberta. Guarda o que eu estou falando aqui. Não vai mais passar em TV aberta. Pelo custo, pela dificuldade de grade deles e porque a TV fechada, que não vai ser cabo, vai ser igual Netflix aí, esse negócio. Tem um nome aí, 8T, não sei o nome. Street. Não sei o nome. Enfim, vai passar nesses canais, vai comprar, você vai pegar e vai comprar o telefone celular. Todas as transmissões vão mudar muito o sistema. E nós vamos ter o canal fechado com a maioria da população. Só que, para você ter uma ideia, 56% da população brasileira ainda não tem TV digital, tem TV de tubo. 56%. Então, ainda é um caminho difícil para passar. Maico, rapidinho. Eu sei que você é muito envolvida com o futebol feminino e a gente agradece muito. Eu queria só saber do brasileiro quem é o responsável, de repente, por fazer as chaves e os cruzamentos. Porque eu acho que é uma grande dificuldade. Não sei se... Então, ótimo. Então, acho que posso até passar a pergunta para você. Porque qual é o critério que se usa? Até porque acho que os maiores investimentos estão aqui e a gente acaba se matando aqui, tirando muita gente que tem possibilidade de chegar a um título ou uma semifinal. E aí, quando há os cruzamentos, você acaba tendo uma disparidade muito grande das equipes. Então, qual seria o critério, de repente, para fazer isso? E qual seria a ideia de melhorar, de certa forma, essa questão? É um pouco regional pelo custo, porque não dá para fazer o time viajar para cá, ou Acre, ou parar, vir até aqui e tudo mais, de uma forma constante. E, segundo, para ter oportunidade de ver outros. Senão, nós não vamos ver as mesmas finais. Nós só vamos ver São José e Ferroviária, até acabar o campeonato. Durante 10 anos, nós vamos ver essa final. E fica o campeonato espanhol. Fica o campeonato espanhol. Então, a gente abre um pouco as chaves para dar oportunidade de a gente ver se tem gente nova aparecendo. Senão, as equipes consolidadas vão sempre ganhar e vão jogar sempre fazendo as finais. É bom que elas se enfrentem, às vezes, em uma oitava de final. A Champions League é sorteio. Saiu Paris Saint-Germain e Real Madrid, não foi? Não, não sorteio agora? Não lembro qual foi. Acho que... Hã? Isso, no Grupo A. Grupo A, isso? Paris Saint-Germain e Real Madrid. Pô, devia ser o mais fraco, pô. Por que vai jogar um com o outro, se a Champions League joga? É, porque é assim. Se você criar só chave, o bom com o ruim, o bom com o ruim, o ruim nunca vai ter uma chance de chegar. É meio Copa do Brasil, que você tem um Figueirense chegando. Se fosse outro critério, não chegaria. Só para concluir aqui, o brasileiro é um campeonato onde ficaram 12 anos sem existir. Então, o que aconteceu? O Ministério falou que essas meninas precisam jogar. E aí, o que aconteceu? Através do Ministério do Esporte, fomos à Caixa Econômica Federal pedir um patrocínio de 10 milhões para o campeonato brasileiro. Foi pensado que esse brasileiro seria de seis meses. E aí, o brasileiro está sendo em dois meses. Eu, como Ministério do Esporte, acredito que, com 10 milhões, dá-se para se fazer um campeonato decente, onde os times possam jogar mais de duas vezes. Então, assim, para que a CBF desse a chancela para o campeonato brasileiro, ela colocou a Sport Promotion para que seja responsável pelo campeonato. Então, o Ministério, o Governo, ele só paga. Mas as decisões, critérios, são todas da CBF. No caso, o Sport Promotion. E a gente, eu ia entrar nesse assunto depois do intervalo, que precisa fazer. A gente tem um pequeno intervalo para fazer. E eu já ia, todos esses assuntos estão na pauta. A questão do brasileiro, do ranqueamento, a entrada de alguns clubes de camisa. A gente tem ainda alguma questão dos uniformes, da seleção, que o pessoal pediu. A gente já tem... O doutor Marco Aurélio conversou, foi para a reunião, né, doutor? Então, a gente tem bastante coisa ainda para depois do intervalo. E também porque a gente tem aqui uma agendinha com o pessoal que precisa fazer os vídeos. Então, por isso que a gente vai ter que dar essa paradinha. E aí, daqui a dez minutos, dez minutinhos, a gente volta para debater. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. E eles vão ter Eles ficam geralmente Depois da reunião Mas eles têm conferido isso Eles queriam fazer Gravar com você e com o doutor Macarelli Você avisa o doutor Macarelli Eu vou tomar meu café Oh, oh, oh Oh, você está ali Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado. 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 Vamos voltar para a reunião. Aguardando o aumento das fotos, terminar as fotos para voltarmos à reunião. Michael Jackson, Arthur, vamos voltar para a reunião. Cadê Júlio César? Júlio César. Tranquilo. Eu preciso do telefone sem fio. Mari, o telefone sem fio. O microfone sem fio. O telefone sem fio foi ótimo. Estou me sentindo anos 80 agora. Estou usando esse daqui porque... É, mas os melhores anos. Eu adoro. Adoro. Minhas filhas, nossa, que roupa ridícula que se usava nos anos 80. A moda dos anos 80 era ridícula, mas... Obrigada. Por exemplo, em 83, a reconhecimento da criança. Está no âmbito social de CMD. É, eu tenho... Se manda a testar. Não, o futebol, o futebol, o futebol, o futebol, você foi estampos, 3,5. Não pode trocar camisa. Olha a reflexão da Cristina. Não pode trocar camisa. Como se fosse... O futebol? Vamos lá, pessoal. Vamos começar? Recomeçar? Vamos lá, pessoal. Vamos começar? O futebol é só atleta nessa linha. Exatamente. Gostora, técnica. Sem dúvida. Bem, voltando do intervalo, eu vou para dar uma adiantada, porque o tempo ficou apertado. Eu tinha elaborado algumas perguntas aqui, especificamente para... São questões sobre a seleção permanente, campeonato brasileiro, mas eu já vou abrir também para perguntas. Eu peço para que sejam, para que vocês sejam mais sintéticos possíveis nas perguntas, direcionar a pergunta. E eu vou mesclar a pergunta de vocês com as perguntas que eu tenho aqui, ok? E quem... vou deixar para vocês começarem. Quem quer fazer uma pergunta? Ah. Fala, garota. Rafa. Pode ser um pacotinho? Não, tem que ser uma. É, uma pergunta do Rafa, que ele levantou. Quem? Que ele levantou. Não é? Fiquei... Para o ímpar. Estou zoando. Bom dia, meu nome é Valkyrio Valker, sou técnico de futebol, trabalho no Clube Atlético Paulistano. E lá a gente tem percebido que a demanda do futebol feminino é a que mais cresce dentro do clube. Muitas garotas, mulheres procurando o futebol como um meio de atividade física e de esporte também competitivo ou não. Só que a gente vem enfrentando uma dificuldade em relação a competições. A gente não consegue encontrar competições da mesma forma que existe para o masculino, para essas garotas que estão iniciando a vida no esporte, no futebol. Existe alguma iniciativa aqui em São Paulo ou de esfera nacional para incentivar a competição nessa faixa etária para tentar oferecer a oportunidade para essas meninas fazerem um trabalho de formação melhor para quando chegarem na fase de rendimento ter um histórico de treinamento, de vivência competitiva? Olha, a esfera do Paulistano, que inclusive eu também sou associado, se precisar de algum apoio lá dentro pode contar comigo, ela envolve a CBC, que é a Confederação Brasileira de Clubes. Então é uma esfera de clubes sociais. Eu acho que essa é uma outra parceria que também tem sido desenvolvida, assim como nós temos com a CBDU, com a CBDE e agora com a Confederação Brasileira de Futsal, é tentar desenvolver sim uma parceria com a CBC para atender uma demanda que é visível, que é a questão dos clubes sociais. Eu acho que é mais uma iniciativa que a gente pode estar evoluindo e já vamos dar início aos contatos sobre isso. Achou o endereço certo, está vendo? Eu acho que é importante outros clubes, como tem competições masculinas, começarem a trocar as mensagens. Vocês têm o feminino, unir os pontos. A nossa missão na CBF é também unir os pontos. Gente que faz futebol feminino lá no fim do mundo e ninguém fica sabendo, a gente descobrir, a gente procurar incentivar. Uma escola pública, ali o clube escola, já marca um jogo com o clube escola e por que não? Está certo o torneio. Então a gente vai, é o começo, o começo a gente vai se autodescobrindo mesmo, entendeu? Então vamos tentar unir esses pontos. Acho que esse é importante, tomar a iniciativa pessoal de unir esses pontos e a gente poder realmente desenvolver isso de uma forma, por voluntarismo. Eu acho que é isso. É sempre importante a gente perceber a própria confederação, a CBF. A CBF é a ponta do iceberg, mas ela não tem como, ela não tem braço para abraçar todo o futebol feminino em todas as esferas. A gente tem que perceber sempre que a CBF é o alto rendimento, é onde o atleta quer chegar, é a ponta do iceberg. Mas existe uma cadeia de prática do futebol feminino muito ampla, que justamente o papel do Ministério é fazer a interligação desses setores. Rafa? Bom dia, meu nome é Rafael Alves, o Planeta do Futebol Feminino. Boa, Rafael. Eu gostaria de fazer duas perguntas rapidamente, se possível. Uma para o Júlio César, que o Júlio César falou que o sindicato estava aberto para as atletas, e a gente sabe que de fato está. Porém, a gente sabe também que as atletas, às vezes, sofrem represálias por falarem, por denunciar algo ou alguém. Como é que o sindicato pode garantir a privacidade dessas atletas? E rapidinho também, já para o Marco Aurélio e também para o Rogério, se possível, quando vocês falaram sobre o formato do Brasileirão, que a gente sabe que o formato regionalizado é justamente para a questão de custo e tudo mais, não seria interessante ver justamente as principais equipes sendo melhores distribuídas nos grupos e aí poderem aumentar o nível da fase final? São essas as perguntas. Obrigado. Posso começar pelo fim? Para ficar rápido. Se a gente puser, vai sempre os mesmos, nós vamos dar oportunidade de alguma equipe menor jogar mais vezes. Eu entendo que o rendimento técnico pode... Mas a Copa do Brasil é assim, ela vai fazendo todo mundo jogar e, por acaso, chega, às vezes, algum adversário que não é tão credenciado. Senão, nós vamos sempre elitizar o campeonato pelos melhores no final. Mas nós ainda vamos tentar fazer uma fórmula mais equilibrada e justa, com mais datas. A nossa vontade é que dê chance a todos. Bom, a fórmula que você falou de sigilo é a mesma para o masculino. O clube só fica sabendo de uma denúncia a partir do momento que ela chega ao seu resultado final, que é um julgamento. Só no julgamento que o clube vai saber quem foi que denunciou. Ele mantém o sigilo, ele investiga e vê o suporte que ele deve dar para o atleta. De maneira nenhuma ele expõe o atleta a essa situação. Só quando chega realmente na situação de julgamento que o clube vai saber o que está acontecendo sobre a denúncia. Eu vou aproveitar a questão da competição do brasileiro. É que a gente tem um ranqueamento. O ranking da CBF constantemente é alterado. E a gente já ouviu essa reclamação, vamos dizer assim, de clubes desenvolvendo, trabalhando com o futebol feminino, que estão na competição um ano, caem, aí saem do ranking para a entrada de clube de camisa, como foi já o caso do ano passado, a entrada do Bahia, entrou, Chapecoense, Havaí. Todos os clubes da Série A têm direito de fazer o futebol feminino e entrar na competição. Aí vem a questão que a gente tem abordado. Ok, vai entrar o clube de camisa. Ele dá a camisa. Ele adota um projeto. E a gente sabe que esse projeto não joga, não treina como os clubes que mantêm o futebol feminino ativo e trabalham com ele regularmente. O que é isso que a gente vê? Aquela discrepância em jogos com placares elásticos. E, nossa, mas aplicou 12 a 1. Nossa, que legal! E não é tão legal assim, porque você coloca meninas que jogam bola disputando uma partida contra atletas. E quando isso passa na TV, doutor... O clube de camisa, só para entender, o clube de camisa não quer passar essa vergonha. Isso já aconteceu com o Havaí e não vai acontecer mais. Entendeu? Então, nós já estamos observando isso para ter um critério técnico também. Se o clube fizer um critério técnico desse, ele vai ser muito penalizado pelo baixo índice, pelos resultados negativos. Ninguém quer marcar tomar 8 do São Paulo ou o Corinthians tomar 10 do Santos. Não vai acontecer. Então, os clubes de camisa vão ter que se preocupar com a sua própria imagem para que isso não aconteça. Bom, era essa a questão. Perguntas? Sim. Suleima? Olá, sou a Suleima Sena, sou jornalista, cubro futebol feminino também. A minha pergunta é a seguinte. Já que a gente estava debatendo aqui em relação a dia, horário, para que as equipes femininas disputem seus jogos, não seria interessante, de repente, pensar em uma preliminar de um jogo? A gente teve um problema agora com a equipe feminina do São Paulo. Meio que jogavam para um campo, jogavam para o outro. Por que não, para eliminar, por exemplo, amanhã tem um jogo do São Paulo contra a Ponte Preta. Seria interessante, de repente, fazer o feminino, fazer a preliminar e ser um atrativo a mais para o torcedor? Eu, como torcedora, adoraria ver um quadrangular com o time feminino e com o time masculino. Eu também. Eu acho até que seria o caso, nessa partida de 21 horas, poder jogar para eliminar às 19h, 18h30, o time feminino contra o São José. O que ocorre é a questão do gramado, que hoje os gramados são sensíveis, são gramados perfeitos, tecnicamente perfeitos, e com uma grama muito sensível ao atrito. Então, às vezes, eles reclamam muito de duas partidas jogadas em seguida, que não dá tempo de recuperar o campo. Porque, antigamente, o gramado, para quem é novo não sabe, aquele gramado de jardim, que era irregular, a bola ficava errado, a grama era muito resistente, a grama bermuda. Hoje, com essa grama diferente, ralinha, fininha, o gramado não suporta muito o jogo. Esse é um detalhe. Mas eu acho que é um desafio a ser vencido. Não vejo por que não fazê-lo. A questão da preliminar, no horário do jogo, da tarde, é difícil. Porque você jogar uma da tarde é quase desumano para uma menina, e para qualquer atleta, jogar uma da tarde no verão ainda. Então, os horários com temperaturas que temos vivido no inverno ficam um pouco sobrecarregados. A questão dos vestiários também é uma outra questão a ser adaptada. Mas a preliminar é uma coisa que os dirigentes esportivos têm evitado pelo desgaste, especialmente do gramado, o horário de entrada de público, que aumenta, o controle de segurança aumenta. Então, tem uma série de dificuldades técnicas, policiamento, tem que chegar mais cedo. Então, tem uma série de transtornos que ocorrem por preocupações do extra-campo, que antigamente não havia, que hoje existem para fazer preliminar. Eu cheguei a pensar até em uma coisa muito mais legal, que podia ser feita nos horários dos jogos durante o dia. Seria, não existe a palavra, estou fazendo um neologismo, uma pós-liminar, que seria depois do jogo. Acho que seria uma boa ideia. As pessoas poderiam ficar, quem quisesse, saindo mais lentamente do estádio, aquela questão da confusão, do tráfego, de voltar, poderia ser atenuado, por ter mais um jogo feminino, por exemplo, o jogo acaba às 18 horas, às 18h30, até às 20h30, poderia jogar o futebol feminino, num segundo jogo. E aí os homens adultos não iam reclamar que o campo não estava nas melhores condições para eles jogarem. então acho que seria uma boa ideia. Também entra o problema da iluminação, gasto com luz e tudo mais, mas são ideias, a gente tem que aproveitar todas as ideias. O Pacaembu está aqui, não é, gente? Está cristalizando já as graminhas. Verdade. Eu acho que o Pacaembu também podia ser utilizado, mas aí precisa, o secretário Celso Jateni, que é meu amigo, colega de vereança, tem uma série de custos do Pacaembu também. Quando a gente fala em jogo de futebol, a gente tem que pensar o seguinte, o jogo de futebol não é as meninas entrando em campo, ele começa um dia antes, com logística, policiamento, abertura de portões, ingressos ou dão, arbitragem, tem muita coisa. E uma das piores coisas hoje é o tal da segurança pública, que a gente inocentemente faz um jogo, achando que todo mundo vai se comportar bem, vem um bando de vândalo, e azucrina tudo e quebra tudo e briga e arruma confusão e você não tem o policiamento previsível. Porque nos jogos do futebol masculino, mais ou menos, você sabe quanto vai dar de público. Vai dar 15, vai dar 20 mil, vai dar 25 mil. Você estipula o socorro médico em função dessa demanda. Você já sabe quantos policiais vão ter que existir para fazer esse policiamento preventivo, extra, estádio, intra, estádio. O jogo de final feminino, como ele ainda não tem essa expectativa, a gente não sabe se, por exemplo, num alto momento, um alto astral, vem 20 mil pessoas aqui assistir o jogo ou vem 10 mil ou vem ninguém, vem 100 pessoas. Como é que você faz uma logística de policiamento, de bares, de tudo aquilo que é servido num jogo? Aí alguém vai falar que não tinha água, não tinha água para vender. Pois é, o cara não quis vender para 100 pessoas. Ele nunca imaginou que viesse 10 mil, não teria vindo. Então a gente tem que começar a ver quanta dificuldade tem e aprender com isso. O desenvolvimento do futebol vai nos dando capacidade para interpretar o evento e entender aonde esse evento pode ser feito. Será que vale a pena o Pacaembu desse tamanho para mil pessoas? Ou será que não seria melhor jogar então lá no estádio ali do Ibirapuera, que é um ótimo estádio? Ou jogar no Nacional, que não está sendo tão utilizado? Ou no próprio CT do São Paulo? Então a gente começar a pensar o que é melhor para a gente? Que esse evento é difícil, é imprevisível. Próxima. Bom dia. Só aproveitar o gancho. Eu sou do Centro Olímpico e nós jogamos já várias vezes no Pacaembu, com a secretaria apoiando. Sempre foi muito bem atendido aqui. e esse modelo é um modelo que a gente já testou várias vezes. Então a gente foi campeão brasileiro lá no Baetão. Esse ano nós vamos mandar alguns jogos em Osasco também. No Nacional já utilizamos, já utilizamos lá na Rua Javari. Enfim, o importante eu acho que é a condição do gramado, como você é recebido, a logística toda, o clube é responsável e o clube responsável ele faz bem feito e a coisa, o evento sai à altura do que a gente precisa para o futebol feminino. O que eu queria colocar aqui hoje é uma situação que eu acho que muitos clubes do futebol feminino vivem hoje. Se sentem fazendo um trabalho dentro de uma bolha, onde você não é escutado e nem convidado a participar de nenhum tipo de decisão, seja de qualquer instituição que está aqui. E eu sou um cara que eu penso assim, não são as instituições que fazem acontecer, acho que são as pessoas que estão nelas. Então, nós estamos aqui debatendo um diante do outro e eu gostaria de sugerir, isso como uma pergunta mesmo a vocês, se tem a intenção, tanto o Ministério, o CBF, o Sindicato fez isso, foi outro dia ao Centro Olímpico, conversamos, foi mais uma troca, de chamar os responsáveis, as pessoas que fazem o futebol feminino, antes, eu estou há 10 anos, outros tantos aqui, a Fabi representando o São José, o Ricardo, faz um trabalho muito bom na Vila Guarani, aqui no Clube Escola. Enfim, Valinhos também está aí. Valinhos está aqui também, fantástico o trabalho de Valinhos, não tem nem acesso à competição, aquilo que a gente acha um absurdo, a Federação e a CBF não poderiam ter uma sensibilidade maior, entender que o futebol feminino é feito diferente. O que seria a sensibilidade que você está sugerindo? O que falta? Gostaria que você dissesse. Então, o que falta, Valinhos, o time deles precisa entrar no Campeonato Paulista, é urgente, o Campeonato Paulista eles estão preparados. Federação Paulista de Futebol, não é CBF. Não, não, sim. Só para ficar, não, porque eu gosto de colocar coisas bem no lugar. Perfeito, perfeito. Mas deveriam ter acesso à Federação, e aí poderiam, no Campeonato da Federação, de repente, chegar a um ranqueamento que é necessário, como Valinhas, porque não é de Série A e Série B, é necessário para depois ambicionar a disputar o Campeonato Brasileiro. Ou seja, o projeto dela que está preparado para isso não tem o acesso. Então, enfim, algumas situações que não vamos entrar aqui ainda. Tenho milhares de coisas para falar, tenho muita coisa, convicções minhas, e participo sempre que posso desse debate para também refletir e melhorar a minha visão sempre da modalidade. Mas, eu gostaria de perguntar para os senhores, isso pode acontecer, isso vai acontecer, vocês pensam nisso, vocês valorizam aquilo que está sendo feito. Por exemplo, o Centro Olímpico hoje, eu tenho um projeto que tem sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, foi o clube que teve maior número de convocações para as categorias de base e as minhas jogadoras chegam lá preparadas. Teste físico, todos que a Seleção Brasileira fazem, eu faço. Lá dentro do Centro Olímpico, o apoio do Laboratório de Fisiologia que a gente tem. É o Unifesp, que o doutor conhece muito bem da Unifesp. Isso. Então, inclusive, Mayara, que estava aqui também, os jogadores profissionais que lá estão, que jogam pela nossa equipe principal, estão em um nível físico. Claro que a média do grupo nunca vai ser igual à da Seleção Brasileira, porque os jogadores da Seleção Brasileira foram selecionados, mas muitas delas se encontram em uma situação parecida ou acima da média da Seleção Brasileira. Enfim, a gente está fazendo o trabalho, mas me sinto numa bolha, Marco. Me sinto assim, não tenho acesso àquilo que está sendo, mesmo sendo o campeão brasileiro, mesmo com o maior número de convocações que nos últimos anos tiveram para a Seleção Brasileira de base e também principal, a gente não participou de nenhuma decisão. Não participamos. Desculpa. Arthur Elias. Arthur, até esse momento que nós estamos passando agora é uma forma de a gente ouvir o que vocês têm a dizer. Na verdade, o exemplo do Marco Aurélio estar aqui presente e eu mesmo, pessoalmente, que são as pessoas que respondem na esfera mais alta de escala, tanto no Ministério do Esporte quanto na CBF pelo Futebol Feminino, é um bom exemplo. Porque, muitas vezes, a instituição é convidada e manda um representante sem expressão. No caso, fiz questão de estar presente, o Marco Aurélio também, e todos os encontros promovidos, raramente, salvo uma demanda do ministro que ele me impeça de deslocamento, raramente eu me furto da presença, justamente para a gente ouvir, para a gente colher esses depoimentos, para a gente trazer novas informações, para a gente aprimorar cada vez mais as políticas públicas para o desenvolvimento do futebol feminino. além dessas oportunidades que a gente tem com promoções como essa do Museu do Futebol, a CBF promoveu também recentemente um seminário de futebol feminino que motivou o debate. O Ministério do Esporte... Eu participei, eu participei. Eu participei do seminário, participei de vários eventos, sempre que eu posso, não estou a campo, porque eu sou treinador de futebol, e a gente trabalha muito, viaja, enfim, mas sempre que eu posso eu venho, mas não aprofunda. Eu quero preencher a tua expectativa, porque eu acho que o que o Rogério falou assina embaixo, a gente está se dispondo e não é nenhum favor fazer isso, é obrigação, a gente está aqui para ouvir as demandas. Estou aqui com o Vitor Hugo, que foi meu companheiro lá do São Paulo, atleta do Dente de São Paulo, de Leite, daquele time famoso, que era Valtinho, Murici, Colonese e Vitor Hugo, esse é o Vitor Hugo, trabalha, já trabalhou com meninas do futebol, a gente está vendo aqui a Vila Guarani, a gente está vendo Valinhos, está vendo você no Centro Olímpico. O Centro Olímpico é uma referência no futebol feminino. Nós, até o campo lá, você sabe, foi uma emenda minha lá que a gente fez para contribuir, e nem imaginava passar por aqui. Então, para quem não imagina que eu não olhava para o futebol feminino, como vereador, lá atrás, eu já fiz alguma coisa que pudesse ajudar o futebol feminino, a pedido da Paula. Se não tivesse o campo, certamente o Centro Olímpico não teria iniciado esse projeto, já te agradeci, inclusive, pessoalmente. Foi, então, mas é para a gente, só para ficar claro, quanto a gente pensou nisso, jamais imaginei estar aqui, jamais. A minha vida, ela é maluca, nunca pensei em poder estar representando o futebol feminino na seleção brasileira. E a gente já pensava, já tinha ideias que isso era importante. agora, eu quero preencher a tua expectativa, o que é que você não consegue passar, que você gostaria de passar? Estou aqui para te ouvir. Marco, eu acho que é assim, a gente precisa sentar em uma reunião, olha, os clubes, tem um ranqueamento, qualquer critério, o critério que vocês acharem. O que eu entendo da parte, quando vem de vocês, é, por que não chamar todos? Como nós vamos fazer para chamar todos? Aí a gente faz um grande evento. Porque nós não temos dinheiro. Isso, exato, aí não se chama todos. É muito claro, eu sou muito honesto. Não se chama todos, mas a minha sugestão é que não chamem todos. Chamem as equipes que estão fazendo o futebol feminino há anos, que são, que representam e colocam até na seleção brasileira. O seu ranqueamento impediu de você ser colocado? Não, não. O Centro Olimpico é campeão brasileiro em 2013 e terceiro colocado em 2014. A gente vai jogar quinto do ranking. Então, você está inserido. Sim. Eu estou aqui com os papéis. Por isso que eu estou dizendo. Eu quero entender onde não está a inserção. Não, não. O que eu gostaria que fizesse é a gente, tanto o Ministério, o CBF, chamar os representantes dos clubes em uma reunião um pouco mais fechada e a gente aprofundar em alguns assuntos. Assim como é feito, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, a gente não vai comparar masculino, acho que não tem essa. Não, pode comparar. É uma referência. Pense assim, os clubes veem o regulamento antes, aprovam o regulamento, discutem o regulamento. No feminino, isso não existe. Não existe. Não há congresso técnico nas competições principais desse país. Enfim, uma situação de uma decisão de investimento. Claro que é um dinheiro público, o Ministério tem pessoas capacitadas, para resolver, mas a gente gostaria de colocar ideias, de colocar ideias dentro de uma reunião que a gente possa aprofundar com os profissionais que estão no futebol feminino e fazem o futebol feminino dos grandes clubes, dos clubes que são vitoriosos dentro da modalidade. E eu acho que o posicionamento do Arthur aqui não foi especificamente só pelo Centro Olímpico. Não, de maneira nenhuma. Pelo Centro Olímpico, de maneira nenhuma. O que nós estamos tentando fazer, Arthur, é unir esses pontos. Aquilo que eu falei, quando eu disse de trazer uma menina para fazer uma imersão na seleção, é porque a gente quer unir esses pontos. Quem está fazendo o quê? Quem descobriu essa menina? Quem é o clube que fez aparecer esse talento? É isso. Então, aí nós vamos conseguir unir os pontos, porque existem microcosmos nessa coisa toda. Tem gente que está fazendo, nós não estamos sabendo. deve ter lá no interior do estado da Bahia um time que a gente não viu. Então, o que a gente quer agora? Também não dá para pegar esse time e pôr no brasileiro do nada. Tem que ter critério. O critério é um ranking. Ah, injusto o ranking. Pô, tudo é injusto. A gente tenta ser o menos injusto possível. É sempre delicado. Eu tenho certeza que deve ter torcedor que acha que você escalou uma jogadora, mas, na opinião dele, já ia escalar outra jogadora, mas a decisão é sua. Você é o técnico, você é o responsável. Então, às vezes, é lógico que a gente tem todo um campo democrático, o canal está aberto, mas, em algum momento, os técnicos responsáveis pelo planejamento da competição tomam decisões, que podem ser as que você pensou ou não. No fundo, essas decisões são as possíveis. As possíveis. Eu vou dar um exemplo. Estava debatendo com o meu filho de 26 anos, formado pelo INSPER e tal, que falou assim, eu entro numa situação econômica, ele fez economia, administração, e que eu critico tudo o que foi feito. Quando eu entro no processo, eu começo a fazer exatamente o que o outro tinha feito. É uma frase interessante. Essa visão não me falta. Porque as circunstâncias são difíceis, e você é obrigado, às vezes, a seguir circunstâncias e não desejos. Sim, não, mas eu não estou pedindo aqui a alteração de regulamento, não estou... Mas você será sempre bem-vindo para ser ouvido. Pode marcar a reunião, eu faço com você a hora que você quiser. É, acho que é essa abertura porque a presença de vocês, como o Rogério falou, que chegaram a seis meses, trouxe muito otimismo para nós. Trouxe muito otimismo. então, a gente gostaria, como eu disse, que as pessoas envolvidas, que a gente conseguisse ter uma comunicação melhor. Canal aberto. É simplesmente isso. Não quero nem passar desse ponto e agradecer também pelo que tem feito. O canal está aberto. Eu deixo aqui, assim que a gente acabar na sessão, dou meu cartão, dou meu e-mail, olha o que você precisar, meu Facebook é aberto, eu respondo sempre. O Ministério está aberto, o Michael Jackson tem toda a abertura também. Não se furte. Arthur, falando no âmbito estadual, você e a Fabi estiveram lá na reunião. Me desculpe se tiver alguém que eu estou esquecendo aqui, mas ficou bem claro que a gente ia procurar a federação para discutir e estamos aguardando até hoje a federação. Porque a gente sabe que é parte interessada e importante nessa equação. Vem de encontro com o que você está falando. Exatamente. Não, há uma dificuldade. O que eu estou querendo aqui é amenizar, eu entendo, eu entendo o ponto de vista também, sei que não dá para abrir e agora vamos escutar todo mundo mais quente, que é só um pouquinho mais de espaço e um diálogo melhor, mais aberto, porque vocês têm essa postura de a gente olha para cada um de vocês falando aqui, é diferente de outras pessoas que estiveram no comando de CBF e de futebol feminino há pouco tempo. Sem dúvida. Então, isso para mim é muito claro. Então, a partir do momento que vocês dão essa oportunidade, eu estou só registrando aqui no evento que a gente gostaria e sabe que vai, tendo isso, a coisa pode melhorar e funcionar e vocês conhecerem melhor também as demandas nossas e a gente poder se sentir não só dentro de um trabalho de uma bolha, porque isso não tem sequência. Eu acho que fica difícil do camarada colocar tudo dentro das próprias costas e ficar levando e não se sentir parte da modalidade realmente depois de muitos resultados como se tem aqui, como tem aqui todo mundo aqui que está aqui. E outros que não estão, porque não puderam estar, porque estão participando de competições no final de semana, todo mundo joga futebol, mas... E também aproveitar agora e parabenizar na Museu e todos que estão aqui, porque, sem dúvida, isso aqui acrescenta muito para todos nós, para as meninas que vieram também, Ricardo trouxe as jogadoras, eu acho que a participação de todos enriquece muito a discussão. Arthur, e aproveitando o exemplo que foi dado aqui, a palavra final é do treinador. Da mesma forma que a palavra final vai continuar sendo da Federação, da CBF, agora, que seja ouvido, que seja debatido e cada um dê a sua opinião em prol do crescimento do esporte, que é esse o motivo que nos trouxe aqui. Fabi? Boa tarde a todos. Sou supervisora do São José, futebol feminino, e minha pergunta vai para o doutor Marco Aurélio, que entrou agora para, quem sabe, alavancar dentro da CBF o futebol feminino. Doutor, quando se criou essa seleção permanente, os clubes ficaram muito preocupados. E, como o Arthur falou, não tem essa ligação CBF e clubes. E vejo que algumas atitudes da CBF, involuntariamente ou voluntariamente, acabam prejudicando os clubes. No ano passado, nós tínhamos praticamente sete jogadoras de seleção, onde, para a gente, era mais fácil atribuir um patrocinador, era mais fácil atrair alguns outros projetos. E esse ano se perdeu. Nós fomos campeão mundial do Japão, no Japão, no ano passado, pensamos que esse ano poderia ser diferente. E acabamos esbarrando nas mesmas situações que a gente encontrava no passado. Veio a seleção permanente, onde se tirou o brilho de diversos times que sempre competem. Entendo também que, pelo lado da CBF, está se fazendo e tentou ajudar de alguma maneira essas meninas para dar uma oportunidade até questões financeiras, questões trabalhistas, mas, para os clubes, acabaram sendo prejudicados. E, hoje, eu vejo que essa seleção permanente acabou o planejamento. Como o senhor mesmo diz, foram sete para foras, que é o meu cálculo, foram nove para fora. Onde, se eu não me engano, hoje, e tu tem de 11 a 12 jogadores, 20 jogadoras, mas, que foram para foras, praticamente, as titulares. Mérito delas, foram buscar o que é melhor. Mas, assim, acabou quebrando esse planejamento. Não, não quebrou. Era esperado que isso acontecesse. Era esperado. Claro. O mérito e a vitória fazem com que isso aconteça. Concordo. O Lucas Lima não joga no Santos ano que vem. vai quebrar o Santos. Tem o lado positivo econômico, que o Santos vai receber dinheiro, e tem o lado dele, que é ir para um clube que talvez tenha projeção internacional. Sim. Essa regra a gente não consegue mudar. Mas, é interessante frisar que vocês mesmos falam que a gente não pode se comparar com o masculino. E, a todo momento, vocês... eu comparo, eu comparo o futebol. Isso. Não é o masculino. Eu comparei negociações. se ocorre onde tem mais dinheiro, imagine onde tem menos. Mas, e uma questão que eu quero interferir na pergunta. O que o clube que tem a jogadora ganha com a transação, com ela indo para o exterior? O clube tem um... É. Infelizmente, o clube não tem respaldo nenhum. Por quê? Por que ele não tem? Não tem por quê? Não tem contrato. Por que você não faz? Não tem. Porque, hoje... Vou fazer a pergunta, vamos dialogar. Por que você não faz contrato de um ano com as suas jogadoras com multa recisória? Nós temos, hoje, um termo com a nossa jogadora de São José que é válido por um ano. Um ano. Nós somos, usamos o logo do São José, nós somos um time de prefeitura, onde é vindo um valor pelo FADEMP, que é um projeto não amador. A partir do momento que, para uma prefeitura, o clube passa a ser como profissional, ele não pode ser mais investido. Aí, entra a questão que vocês falam. A gente tem que resolver algumas situações. Ainda há brechas que dependem do financeiro. Então, a gente fica amarrado em outras situações que a gente não gostaria de vivenciar. Mas, voltando ao foco da permanente. Aí, hoje, claro, os clubes estão abertos a ajudar a seleção. É para isso que a gente está trabalhando para alavancar a modalidade que a seleção é a visibilidade máxima. Isso. Mas, tivemos um caso agora, inclusive, teve um repórter que ligou para o senhor falando da jogadora Jéssica, que é da ferroviária. Não era da permanente. Isso, não era. Então, para depois formular... Passará a ser. Isso. Aí, eu pergunto para o senhor. É estranho, uma jogadora que jogou o Mundial, jogou o Pan-Americano e não foi vista como seleção permanente. Vou explicar. Graças a Deus, hoje, ela vai conseguir ser seleção permanente. Posso explicar? Claro, doutor. Rapidamente. A Jéssica não estava na convocação. Ela foi convocada por lesão de uma atleta à véspera do campeonato. Da Bruna Benítez. Da Bruna Benítez. E depois, ela também não iria à convocação. Ela foi convocada pela lesão da Travalão. Então, ela foi a oportunidade que ela teve de ir sem ser da seleção permanente. E o critério de justiça foi tão grande porque a Tayla estava na seleção permanente e não foi porque ela tinha uma lesão de tornozelo, não se recuperou a tempo e a própria Tayla, numa honestidade ímpar, disse, eu não estou tão bem, ela está melhor que eu. E ela abriu mão de ir para o Pan-Americano. E nós incluímos a Jéssica na última hora com autorização do Departamento Médico do Comitê por conta da lesão da Travalão. Então, só assim que ela foi. Da mesma maneira como no Mundial. Agora, eu te faço uma pergunta. Ela jogou? A Jéssica? No Pan? É. Foi a única que não entrou. Mas ela é... Não, não, só para você entender. Independente dela jogar ou não, ela faz parte da seleção. Você falou que ela jogou. Não, doutor. Então, entenda bem, ela fez parte porque foi convocada de última hora como suporte. Ela não fazia parte da seleção permanente. Portanto, ela retorna às origens. Ela retorna ao seu clube porque ela não recebia salário de seleção permanente, ela não estava cadastrada como seleção permanente. Ela apenas foi uma jogadora que, como poderia ter sido do Centro Olímpico ou do São José, convocada de última hora para servir à seleção, sem que fosse da seleção permanente. Retornou ao trabalho, retornou ao seu clube. No PAN ela não era permanente? No PAN ela estava convocada pelo PAN. Terminou o PAN, ela volta ao seu clube porque ela não fazia parte do quadro de seleção permanente. Está desfeita a dúvida? Sim. Hoje, a Jéssica está onde? Agora, ela passou a ser convocada para a seleção permanente. Por mérito. Uma atleta que jogou o Mundial, o PAN, jogou o que eu falo, estava presente na seleção. Independente dela participar de um jogo ou não, ela participou. Eu acredito que ela faz parte da equipe. Ela fez parte da equipe, não fazia parte da seleção permanente. Hoje ela faz. Hoje ela faz. Hoje ela não vai mais jogar pela equipe dela num campeonato, num momento que a seleção permanente esteja convocada. Entendi. Está bem claro? Claro. Entendi, doutor. A segunda pergunta é referente ao draft, onde já todas as equipes que competem, o brasileiro, já está preocupado em relação a isso. Ainda falo que... Qual a preocupação? Ainda falo que a preocupação do Arthur é a mesma do São José, onde exista a transparência, que é fundamental para ambos os trabalhos. Haverá. Isso. É isso que a gente tem pedido. Qual é a sua dúvida quanto ao draft? A minha dúvida é o seguinte, doutor. Como o senhor disse, vai haver o sorteio. Eu não sei como será. Vai ser a base de ranking esse sorteio? Qual é o modelo do sorteio? Sorteio. Mas tudo bem. Vai assim, São José, escolhe uma. Sorteio. Sorteio. Não. Vai ter um globo com os nomes. Ainda está sendo finalizado, mas antecipadamente, sem o compromisso oficial de dizer, porque isso tem todo um protocolo, eu vou te antecipar. tem um globo que vai ter o nome das equipes. Você vai lá e sorteia. Depois que você sorteou o seu nome, saiu o São José em primeiro. Você vai lá e sorteia uma atleta. desse jeitinho assim. Mas, por exemplo, o senhor sorteou aquela atleta, o senhor José, veio uma goleira. Eu estou com quatro goleiras na minha equipe. Eu posso escolher uma outra? Essa é uma questão a ser estudada. Você pode abdicar e, possivelmente, essa é uma questão muito questionável. Muito questionável. isso. Até, doutor, voltando a reforçar. O que eu tenho proposto, e nós falamos sobre isso, é, se houver alguém que teve um sorteio de uma atleta que pode ser a mais, ele poderia trocar com alguém que recebeu uma outra que ele pode considerar a mais. Mas é uma questão ainda a ser analisada. É mais sensato o clube escolher a jogadora? Não seria, entendeu? Sortear o clube e o clube, sim, escolher a jogadora, doutor. Até porque eu tenho minhas deficiências de posições. Eu não posso chegar e pegar uma zagueira onde que não me interessa ser sorteado. Isso pode ser feito também. Isso pode ser feito também. O que vai acontecer é que ninguém vai ter privilégio. Isso é importante. Só isso. O critério do sorteio nós estamos definindo. é possível que seja assim também. Entendeu? De você escolher a jogadora que queira. Entendeu? A gente só está com questionamento exatamente quanto às goleiras. Quanto às goleiras. Só isso. Há clube que não tem. É, concordo. Há clube que não tem. Eu acho que é importante se o clube souber em relativa à moradia dessas jogadoras. Eu entendo assim, nós, eu não vou ter problema, a família também não. Mas pelo modelo que a gente está assistindo... Nós vamos exigir que tenha. Não, não, não. Isso já está tudo pensado. Vai ter que ter as condições excepcionais para receber um atleta. Aliás, nenhum clube vai ser idiota de tratar mal um atleta da seleção brasileira. Então, ele abre mão. Ele abre mão. ele abre mão da jogadora. Nós vamos fazer uma avaliação absoluta. Primeiro, eu sou igual pai. Eu quero saber onde minha filha vai e com quem vai tomar conta. Elas são minhas filhas. Eu não abro mão da segurança, do bem-estar e do acompanhamento delas de forma absolutamente primorosa. Não abro mão. Bom, doutor, eu acompanho o trabalho que você vem fazendo. Você, sim. desejo uma boa sorte, que possa ajudar o futebol feminino, que o senhor está sabendo aí da nossa realidade. E quanto ao São José, estamos de portas abertas para colaborar com a seleção. Muito obrigado. Agradeço. É isso que eu quero. Todos os clubes lá têm seu relevo. Uns têm mais condição que outros, mas todos serão tratados de forma igual. Igual. Não haverá privilégios. Aquelas coisas que privilegiam a ferroviária. Tem a seleção que acabou. Não tem isso, não. Se teve, eu acho que não teve, não terá. Não terá. Não vai ter privilégio para o São José, para o Centro Olímpico, para ninguém. Ninguém vai ser privilegiado. Vai ser todo mundo tratado com absolutamente a igualdade plena. Isso é um compromisso meu. Ok. Obrigada. Obrigada. Eu vou fazer uma pergunta para o Amã, que eu estava conversando com o Moacir. Tinha um time de várzea feminino lá na Dutra, na cidade de Dutra, não é, Moacir? que você estava me falando. E a dificuldade lá para as meninas jogarem era uma questão de vestiário. Vestiário para as meninas da várzea. E aí, as meninas se reuniam lá e se organizavam para jogar, não é, Moacir? E essa situação acontece em vários outros lugares que a gente até desconhece. Pensando no social, vamos falar, porque o futebol também é o social. Você tem projetos como o da Ita. Tem alguém aqui que está perto da Ita? A Aira, não é? O projeto da Ita está lá no Céu Jambeiro, não é? Botafogo de Guaianazes. Ela lida com... Através do futebol, ela cuida de muitas meninas em situações diversas. De vulnerabilidade? Oi? Vulneráveis? Exato, é. Vulneráveis. Então, e as meninas? O futebol, a gente consegue utilizar o futebol para essa função também. De que maneira dá para chegar? É uma pergunta meio vaga, mas é porque me ocorreu agora em razão do que o Moacir me trouxe. De alcançar, do Ministério alcançar esses lugares. A gente sabe, são vários os relatos de dificuldade para levar as meninas para competir, para manter as meninas, alimentação, que muitas vezes é bem complicado. Tem alguma coisa? nesse sentido? Assim, para chegar nesses lugares onde já tem um trabalho feito, não é? A demanda social pela inclusão do esporte, pela inclusão de possíveis atletas de futebol feminino ou mesmo que sejam praticantes do futebol, ela é inesgotável. Nós temos 5.500 municípios, em cada um desses municípios nós temos centenas de demandas. Então, você tem quase que ultrapassa o número de milhões, de seis zeros, de possibilidades de alternativas para atender as necessidades que a própria sociedade apresenta. A boa notícia é que temos um recurso de 420 milhões de reais, que é um recurso da lei de incentivo ao esporte. A lei de incentivo ao esporte, ela é aberta a qualquer iniciativa de organização de terceiro setor, de municípios, que possam fazer inscrição de um projeto, desenvolver um projeto de lei de incentivo ao esporte com 1% de imposto de renda devido na fonte de uma empresa que possa destinar esse recurso para essa finalidade. Então, naturalmente, a gente tem uma demanda muito grande, mas a gente também tem uma grande gama de oportunidades para atender essas necessidades. Eu vou falar uma frase ruim aqui, mas para vocês entenderem o seguinte, sempre que eu falo essas coisas, eu apanho, mas paciência, só assim. o Estado não é um pai, uma mãe e uma van e uma carteira. A gente tem que saber aproveitar o que o Estado dá e saber o que pedir para que as políticas públicas tenham continuidade. Quando eu era vereador, vinha me pedir lá uma emenda de 30 mil para fazer um eventinho e tal, não sei o quê. Eu não dava, porque era festinha, não ia levar nada. Ou faz o campo do Centro Olímpico que eu dei uma emenda de quase um milhão e 900 mil e fica para sempre, eu vou ficar fazendo festinha de 30 mil como político para ganhar voto. Então, eu preferia fazer uma consistente, duradoura, que ficasse uma década lá, do que ficar fazendo eventinho. Então, a gente tem que tirar um pouco da cabeça que o Estado é um pai, uma mãe e uma van com um dinheirinho para pagar o lanche. E criar, realmente, política pública consistente, programa que dure. Na iniciativa privada, eu trabalhei em algumas coisas, que tinham programas continuados, quer dizer, esse ano, o ano que vem, o outro, o outro, cada vez aumentando aquilo, como construir um edifício. Vocês não recebem esses tipos de projetos? na mesma linha de raciocínio que o Marco passou aqui. Justamente por isso que a gente pede a inscrição de projetos, que esses projetos são avaliados de forma técnica, pensados sempre como uma coisa consistente, uma coisa duradoura, que não seja uma coisa passageira e que não tenha nenhum tipo de efeito. Mas depende do tipo de projeto. Quando a gente fala, por exemplo, do fomento de uma modalidade, você consegue ter recursos de 100, 120 mil reais, que dá 10 mil reais por mês para ajudar nessas possibilidades, ou ainda na construção de equipamentos, que é uma coisa muito pontual. E aí a renúncia fiscal não é tão grande, a empresa não precisa ser tão grande. E também a lei de incentivo não permite uma única empresa. Você pode ter uma cota de 120 mil e dividir em três empresas. Mas é só no lucro real, então só participa, mas só pode aportar empresas de transporte e fica mais... Não, não. O lucro real hoje... Arthur, hoje o lucro real... O lucro real hoje não é uma exclusividade de grandes empresas. É uma questão contábil da empresa, independente do tamanho e do porte dela. Eu mesmo, a minha empresa, quando eu estava na iniciativa privada, uma empresa de pequeno porte, de 40 funcionários, eu tinha lucro real. Não, acho que eu penso que a lei é muito boa, a função, acho que esse ajuste só... Essa é uma dificuldade que se encontra e quem faz para mim. E nas cidades... Nas cidades menores, Arthur, nas cidades menores, o empresário tem muito medo de expor o lucro real. Isso acontece. Infelizmente, nas cidades médias e pequenas, o cara é conhecido, o cara tem medo de segurança, ele acaba não querendo expor o lucro real dele. Isso é uma outra barreira que a gente tem que romper. Mas, ainda falando até para abrir uma perspectiva, o CT do São Paulo, de Cotia, de formação de jovens talentos, talvez, se não estivesse no Leviano, deve ser o melhor centro de formação de atletas do Brasil. Ele foi integralmente construído com lei de incentivo ao esporte. Moacir, você quer falar da experiência? Meu nome é Moacir, eu faço parte do Futebol Feminino, a gente tem um time de Futebol Feminino na Capela de Socorro, e a gente já revelizou só para vocês algumas atletas, a Jessinha, a Jessiquinha do Futebol, a DeFresh, que ficou, muitas jogadoras de Futebol Feminino, estão jogando na Europa, estão aqui no Brasil. E o Futebol Feminino, eu acho que é a base para o futebol masculino. Eu acho que aí, não a questão da CBF, se não investir no Futebol Feminino, que é lá nas escolas, lá do Capela de Socorro, tem 30, 40 times, entendeu? E aí, a dificuldade que a gente tem, a questão da lei de incentivo ao esporte é interessante, a gente já tentou, o Jaguaré já tentou, o Jaguaré disputa os Jogos da Cidade desde 2003, já disputamos até a Liga Nacional com o Futebol Feminino, mas já tentamos tudo. A questão da lei de incentivo ao esporte é muito difícil para uma entidade pequena pegar. Você pode até ser aprovado o projeto do Ministério do Esporte, mas para você captar o recurso, é difícil. A gente já está tentando, agora, através de escolas municipais ou escolas de Estado, que é possível fazer um projeto para pegar incentivos fiscais da lei, mas só que as próprias, o Estado, as diretoras, acabam não aceitando, porque a gente que seria o jeito mais fácil. Então, a questão do futsal é feminino, eu acho que é a base. Eu concordo com você, com o Tó. acho que a CBF está indo pela questão da seleção permanente, copiando aquilo que foi feito no vôlei, que foi feito, agora, mais recentemente, no handball. Agora, quem conhece como que é o handball, o vôlei, nas escolas municipais, estaduais, quer disputar na periferia, é muito grande. Por isso que eu falei, o investimento, na minha opinião, no futsal feminino, mais nas escolas e nas próximas faculdades. Eu acho que aí vai ter uma base, não a médio, a pequeno prazo, mas a longo prazo, para que possa estar participando, o futebol feminino tenha algum ganho com isso daí. Então, o Ministério do Esporte, eu acho que devia, a questão do incentivo fiscais, começar a ter um limite, por exemplo, 30, 40 mil reais, para que a gente não concorra com times grandes. Eu acho que o do São Paulo é com o incentivo fiscal, o Santos recebe o incentivo fiscal, mas não tem como dizer, porque em termos de marketing, o dinheiro, as empresas vão poder investir por aí mesmo. Entendeu? Bem, eu vou... A última pergunta, Ricardo, porque eu vou ter que encerrar também. Por favor, Mocê, fazer a ponte. Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Silva, eu sou técnico do São Bernardo Futebol Clube, e tem um projeto com as meninas que aqui estão, na base, e hoje eu estou vendo falar muito da questão principal, mas eu acho que o futuro está aqui. E hoje, não adianta, por exemplo, o Centro Olímpico mandar 15 jogadoras, o São Paulo mandar 20. se a gente não tiver competitividade na categoria, nós não vamos conseguir manter o futebol feminino. Haja vista que a nossa seleção já está em um período já de envelhecimento, a gente sabe disso, e o processo disso daí depende muito da competição. Então, a minha pergunta é o seguinte, está faltando hoje, hoje o principal campeonato de São Paulo é a TAC da Cidade de São Paulo, fora o FEDESP, para a base, e a gente está com uma dificuldade que não vai acontecer esse campeonato por conta de arbitragem. Problema com licitação da arbitragem, né? Licitação. Então, assim, essa juventude que está aqui, essa garotada que tem feito uma atividade permanente, tem trabalhado, ela é uma safra que pode ser perdida. Por quê? Ela não vai competir e não vai chegar ao nível de estar, por exemplo, em uma seleção sub-17 por falta de competitividade, por falta de... Por que faz a licitação, né? É, a secretaria. Então, assim, a gente está com uma dificuldade... A secretaria de São Paulo. Estadual ou municipal? Municipal. E qual foi o problema que deu? Arbitragem. Prestação de conta da arbitragem. Daquela... Essa competição acontece desde 2007, né? Quando é a competição? Isso. Já tinha que ter acontecido porque ela começa no primeiro semestre. É a principal competição. De base. É a principal de base. O Centro Limpo tem jogado, Valinhos joga, São José joga. Então, assim, a nossa preocupação é, tudo bem, que a gente consiga fazer toda a parte estrutural lá em cima... Quantos jogos são? Como vai ser a reposição? Muitos jogos. Muitos jogos. São 32 equipes envolvidas. Interior, né? Interior, capital. Capital e litoral. É o maior corral que sustenta a categoria de base. Sim, é feita onde? Não tem como justificar, por exemplo. É feita em algum lugar? Vários CDCs. Então, assim, a gente está com essa dificuldade. Eu quero saber isso direito. Nós estamos com essa dificuldade porque hoje, por exemplo, eu estou mantendo essas meninas em treinamento desde o início do ano, falando para elas que elas estão sendo preparadas para essa competição e eu vou terminar o ano sem competir nada. Mas o calendário está colocado. Sim. O campeonato está em pé. Sim. Só falta isso? Não, na verdade, já está passando o período. Não. Porque ele... Não tem data para fazer, né? Justamente. Justamente. Quem que é a entidade que está por trás disso? Quem que organiza o campeonato? A Prefeitura de São Paulo. A Secretaria de Esportes. É municipal. Eu vou falar com o Celso Jateni. E são três categorias. Eu já fui acompanhar alguns jogos. Sub-13, sub-15 e sub-17. Eu vou fazer um apelo pessoal ao Celso Jateni para que resolva isso logo. Não é uma crítica com relação à própria entidade, a Prefeitura. Ele é um excelente secretário. Não tenho dúvida que ele vai... A questão que eu venho colocar aqui é o seguinte. A gente precisa também colocar aqui trabalhos mais direcionados para a base. Por exemplo, hoje eu tenho uma taxa de São Paulo que ela não tem o reconhecimento de uma chancela. Lógico, não vem ao caso com vocês que é a Federação Paulista, por exemplo. Mas a gente fala de campeonato de Federação Paulista e eles colocam uma distância tão grande de não ter as equipes como, por exemplo, só colocar a chancela e a arbitragem da Federação já daria um know-how muito grande para a competição. Então, eu acho que, assim, são algumas coisas básicas... Vamos combinar de você e comigo na Federação Paulista e Futebol. Por favor. Faço questão. Obrigado. Aí, sim. Aí, sim. Bom, eu preciso encerrar. A gente tem assunto aí para passar tarde, mas eu vou para outra reunião. Então, hoje eu estou... Eu quero agradecer ao Júlio César. Obrigada por você ter vindo, por ter aqui representado o sindicato, colocado a opinião de vocês. Aman, obrigada por ter vindo também, ter aqui feito papel do Ministério, das políticas públicas, tudo o que acontece. Doutor Macorélio, a abertura do canal de comunicação com a CBF, fundamental, isso se deu através de você. A gente tem muito o que agradecer nesse sentido mesmo. Eu sou uma chatona, eu sempre critico. Adoro os chatos. Eu fico reclamando, eu sou idealista, mas eu aprendo muito com o que você fala, porque você me coloca para pensar em determinados aspectos também. Professora Silvana... Professora não. Silvana, ela não gosta de chamar de professora, mas obrigada. A gente deve muito a ir à disposição, a sua abertura foi uma sintetizada na situação toda. Foi uma aula. Foi. Você podia passar para mim essa aula? Vou te dar o e-mail. Ela é ótima. Ela é ótima. Obrigada. Obrigada a todo mundo que veio. Obrigada ao Ricardo por trazer as meninas. Meninas, obrigada por ter vindo. São José, Tessa, veio. Fiquei tão feliz de ver. Arthur, até a Mayara que veio. Todo mundo presente aqui, o pessoal que eu vou ver segunda-feira, eu acho. Obrigada. E o mês que vem, a próxima reunião, dia 26, a gente ainda não está com o tema definido ainda, mas aí a gente informa. Tem hangout o mês que vem? Sempre. Então, é isso. Obrigada. Bora para o mês que vem. Obrigado a todos aí. Obrigado, Lu. Obrigado, Amanda. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.